Boa tarde, Walter, boa tarde, Rodrigo, boa tarde pra você que acompanha as emoções do futebol baiano na tela da TV. Falamos ao vivo aqui do estádio de Pituassu para este grande jogo, esta grande partida. Chegamos a mais um clássico, o maior clássico baiano nessa final de campeonato sub-17. Pois é, o Rodrigo já adiantou aí mais ou menos o panorama das duas equipes que chegaram até aqui. O Bahia chegou após eliminar o SSA Futebol Clube nos pênaltis. Nós mostramos, inclusive, ao vivo as emoções das cobranças e o Bahia passando para a final. E a gente lembra que o Bahia tem a segunda melhor campanha dessa competição e está invicto. Do outro lado tem o Vitória, que marcou mais gols, 68 gols em toda a partida. Só que tomou um susto nesta fase semifinal. Na última partida perdeu para o Estrela de Março. A sorte é que tinha vencido o primeiro jogo da semifinal. No placar agregado acabou passando para a final. São duas equipes, de fato, que chegam aí muito parelhas, muito próximas. Um jogo que promete ser muito equilibrado nesta tarde. Daqui a pouco eu volto trazendo mais detalhes. Muito bem, Juracy. Pois é, duas equipes que trazem muito bem o significado do equilíbrio entre equipes, dois times que fazem um clássico cercado de muita rivalidade. E vamos saber como será esse confronto entre Bahia e o Vitória. A última dança do Baianão Sub-17, 2023. Bahia e Vitória começam a decidir o campeonato neste sábado no Estádio Roberto Santos. Além da rivalidade, o duelo marca outros dois extremos. No tricolor, o destaque é a defesa. Os pivetes de aço sofreram apenas cinco gols em toda a competição estadual. No rubro negro, o ponto alto é o ataque. O Leãozinho marcou 68 gols. 20 a mais do que o segundo colocado do geral, Bahia. Na semifinal, jogos complicadíssimos. O Bahia passou pelo SSA FC, mas não teve vida fácil, não. Depois de dois empates, o esquadrão garantiu a classificação nos pênaltis. O Bahia é assim o tempo todo. O Bahia nunca desiste, acredita até o final, sempre luta. E quando não dá no jogo, é isso aí mesmo, pênalti. Graças a Deus conseguiu minha classificação. Já o Vitória até abriu uma boa vantagem contra o Estrela de Março no primeiro jogo. Mas na partida de volta, sofreu uma goleada daquelas e segurou a classificação por um gol de diferença. A equipe não deixou se abater com o resultado e vem treinando forte para poder fazer um bom primeiro jogo. E se Deus quiser, decidir tudo certo em casa. Agora, os grandes rivais estaduais medem forças para saber quem será, em 2023, o grande campeão estadual sub-17. E aí, quem vai levar a melhor nessa? A sólida defesa tricolor ou o ataque rubro-negro avassalador? O clássico promete. E como promete, Rainan, como promete, dentro de instantes, voltamos em definitivo com a escalação das duas equipes. Aqui, para a final do Baianão Sub-17, é Bavi, é direto de Pituassu, TVE, a casa do futebol baiano. A vida no mar é para quem tem água salgada correndo nas veias e conhecimento passado de geração em geração. Quando não tem vento, a gente rema. Eu cansava de remar de ponta de areia até na ibeira. Arranca a anca, bota a finca, bafa o pano, como nós começamos a fazer ali, prepara o barco e aí vamos viajar. Vê o vento que está, se for na polpa, é a polpa, se for no bico, é no bico. Maré vazante. Segunda, às oito da noite. TVE é sua, é da Bahia. Floradas, na trilha da agroecologia. Embarque em uma jornada única, onde a realidade e a ficção se entrelaçam. É por isso que eu vim aqui. Eu quero fazer alguma coisa na terra dos meus pais. Testemunhe as lutas e desafios da agroecologia, enquanto buscamos o equilíbrio essencial para o nosso planeta. Tenho feito garrafadas com esses remédios que eu tenho aqui. Tenho feito e tenho dado resultado, né? Não perca, porque o nosso futuro depende disso. Série Floradas, na trilha da agroecologia. De segunda a sexta, às seis da tarde. Estamos de volta com imagens ao vivo do Estádio Metropolitano do Açú. Vamos pegar o trechinho final do hino nacional. Muito bem, é o mando de campo do Bahia, o jogo de ida desta final. Vamos ver como estão escaladas as duas equipes nesse clássico maior do Norte e Nordeste. Começando pelos mandantes, o Bahia, o tricolor de aço que vem assim, definido para este jogo. Victor é o goleiro com a número um, a defesa formada com Eli com a dois, Gerald com a três, Mamédio com a quatro e Daniel com a seis. No meio de campo temos o Wendel com a cinco, o Oliver com a sete, Sidney com a oito. E no 4-3-3, três atacantes. João Cone com a nove, Roger com a dez e Paulo Souto com a onze. Essa é a equipe do técnico de Fábio. Já o vitória vem para este jogo também no 4-3-3 com Davi Barbosa no gol. A defesa é formada por Emerson com a vinte e um, Guilherme com a três, Luiz Felipe com a quatro e Farias com a seis. No meio de campo temos Vinícius Ramos com a cinco, Cadu com a sete e Eric com a oito. No ataque, nove para Alex, dez para Rafael e onze para Rian. Este é o time definido pelo técnico Valnei Pichiti. De volta ao gramado, o nosso repórter conversou com os dois treinadores. Antes disso, arbitragem aqui na tela. Temos um árbitro CBF, Emerson Souza Silva, vai comandar o jogo assistido por Luiz Fernando dos Santos Silva e Anderson Diego Ferreira da Silva, são os auxiliares. Quarto árbitro, Mitchell Celestino. Quinto árbitro, Alexandre de Assis Júnior. Agora sim, Juracir Santana falou com os técnicos das duas equipes. É isso, Walter. Conversei com os dois treinadores. O João de Fábio, técnico do Bahia, ressaltou o adversário com uma campanha super bacana. 68 gols, como Rainan disse nessa reportagem. Um ataque avassalador, mas que eles também vêm firmes nessa competição, nessa final. Veja. A gente encara com muito respeito, mesmo porque também é um clássico, né? Eu acho que mediante a circunstância, todo respeito é importante. Porém, também somos uma equipe muito forte e certamente nesses dois jogos que temos aí pela frente, de todas as maneiras vamos tentar impor o nosso ritmo de jogo, aquilo que a gente idealiza como jogo, para que a gente consiga aí alcançar os nossos objetivos. Já o técnico do Vitório, Valnei Pichetti, também falou sobre a importância do adversário, né? Que vem invicto na competição, não perdeu nenhuma. E também sobre a questão psicológica, já que na segunda partida da semifinal, o Vitório acabou perdendo. Mas eles também vêm firmes para essa final de Bahia no Sub-17. É boa tarde, telespectadores da TVE, essa TV que promove o futebol de base, o futebol local, isso é muito interessante, muito importante. Mas, voltando ao seu questionamento, é um jogo que são duas equipes que estão, né? Fizeram boas campanhas, que estão chegando aí, e Bavia é Bavia, né? É um aprendizado para essa molecada, é importante esses jogos, que é um aprendizado, é evolução. E agora a gente torce que seja um jogo bonito para as pessoas que vieram aqui assistir, e para vocês que estão aí aumentando a audiência da TVE. Muito bem, então. Está aí o bate-papo do nosso repórter Juracir Santana, com os dois treinadores das duas equipes, cada um reconhecendo o valor e a importância do adversário. Está do outro lado do campo. E a gente vai curtir todos os detalhes desse Bavia aqui na tela da TVE. Desde já eu quero convocar todos vocês que estão acompanhando a nossa transmissão. Vamos compartilhar o link do nosso YouTube com todos os torcedores rubro-negros, todos os torcedores tricolores que estão fora da Bahia, estão espalhados pelo mundo, para que eles possam ver os meninos das duas divisões de base brilhando na tela da TVE, que é a casa do futebol baiano. E as redes sociais para você. Tem também o nosso WhatsApp. Vai pintar na tela. Desde já, já quero convocar todos os torcedores para vocês mandarem vídeo para a nossa transmissão. Está aqui no cantinho superior da tela. Olha que imagem bonita do gramado aqui do estádio de Pituassu. Tudo certo para o início do jogo, quando nesse momento estamos tendo um minuto de silêncio sendo respeitado no estádio metropolitano de Pituassu. Desde o início do campeonato baiano, este minuto de silêncio tem sido respeitado em memória ao nosso Edson Arantes do nascimento, nosso imortal Pelé, que como pessoa física, ser humano, nos deixou, mas continua como lenda, como um dos grandes nomes do esporte mundial, o maior nome de todos os tempos. A Pituassu, está valendo a emoção do Bavi na tela da TV. Vamos juntos para os primeiros 90 minutos desta final dividida em duas partes, duas metades que vão se complementar e vamos conhecer quem será o campeão em 2023. De um lado, temos a melhor defesa da competição, apenas cinco gols sofridos. É essa defesa aí que está trocando figurinhas. Do outro lado, temos o melhor ataque da competição, 68 gols marcados. E teremos um embate daqueles. Para você que está aí, acompanhando junto com a gente as emoções do Baianão na tela da TV. Esse é o goleiro do Bahia, o Victor. Está usando um uniforme alusivo, aí é o Outubro Rosa. É importante destacar que o Bahia também fez, durante a semana, uma homenagem. Durante o jogo contra o Internacional, os jogadores também utilizaram o uniforme na cor rosa. O Bahia já tenta articular a sua jogada de ataque. A primeira do jogo. Com um minuto, Vitória se defende e tenta sair na boa. Marcação em cima. Está bem congestionado ali aquele setor. A indicação do segundo assistente, o Anderson Diego Ferreira. O lateral favorece a equipe do Bahia. Já cobrado. Esse é o técnico João de Fábio, hein? Técnico do Bahia, dialogando com o time, conversando. Um jogo conversado que você vai acompanhando junto com a gente. Calma, Calma, Alex. Calma, Alex. Walter. Pode falar. Está certinho. Jura-se. Está certinho. Goleiro Victor. Goleiro Victor, que foi ainda mais celebrado pela torcida após, né? Se tornar o grande protagonista da semifinal. Pegou dois pênaltis na partida contra o SSA FC. E pode ser decisivo, hein? Nesse jogo contra o Vitória. Afinal, encara um adversário que fez muitos gols. Eu falei que era o João de Fábio conversando com os jogadores. Mas não, era o Valnei e o Pichite. Está bom de gogó o Valnei, hein? Conversando com todo mundo, orientando o Cadu, o Eric também. Importante esse diálogo do treinador com os jogadores. Desse início em que todos eles, por mais bavis que tenham em outras categorias do futebol baiano, bavi é sempre bavi. Bate aquela tremedeira, Rodrigo. O estômago encurta ali, o fôlego vai embora. E o nervosismo toma conta dessa garotada. Com certeza. Esses jogadores, na última temporada, muitos desses atletas decidiram o campeonato baiano sub-15. Jogadores de Bahia e de Vitória. Portanto, são jogadores que, aos poucos, vão entrando no clima e entendendo a importância, desde muito novos, a importância e a relevância do Clássico Bavia. É um jogo muito importante, não só pelo título, mas também para a formação desses jovens atletas. É importante entender que a categoria sub-17 é uma categoria que ainda o jogador está na fase de amadurecimento. É uma geração, tanto de Bahia quanto de Vitória, gerações talentosas, mas que ainda estão em processo de evolução. E é preciso ter muita calma para esse processo chegar ao objetivo final, Valter, que é alcançar e colocar jogadores na equipe profissional. E a gente sabe que o funil do futebol é muito estreito. Muito estreito. Então, quanto mais uma atuação consolidada, segura, tranquila, firme, desses jogadores, melhor será a possibilidade de serem aproveitados na equipe principal. É muito difícil você chegar ao topo do futebol. Realmente, você falou muito bem, o funil aí é muito curto, então esses atletas precisam estar bem preparados. Infelizmente, essa é a realidade, nem todos vão chegar ao alto nível. A maioria vai ficar pelo caminho, mas tem atletas aí de alto nível. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar de um atleta convocado para a Copa do Mundo Sub-17, que está em campo nesse momento. A defesa do Bahia recomeça o jogo com o goleiro Victor. E o nosso repórter Juracir Santana, acompanhando todos os detalhes, traz mais uma informação para a gente. Falando aqui sobre o Bahia, alguns atletas com muita rodagem, a equipe Sub-17 estava disputando o Campeonato Brasileiro Sub-17. Então, a equipe do Bahia disputou grande parte da primeira fase com a equipe Sub-16, enquanto o Sub-17 estava disputando o Nacional. E agora estão em campo com uma boa rodagem, com experiência nacional, Walter. Essa informação do Juracir é muito importante e nos faz entender a estratégia do Bahia para o Campeonato Baiano Sub-17, especialmente na sua primeira fase. No momento que você coloca uma categoria inferior para disputar um campeonato superior da categoria, um Sub-16 jogando o Sub-17, você acelera o processo de amadurecimento desses atletas. Então, é muito importante. Tanto é que o artilheiro do Bahia, no Campeonato Baiano Sub-17, é o DEL, que joga o Sub-15 do Bahia. Inclusive, o Bahia está na decisão do Campeonato Baiano Sub-15. O jogo foi realizado na manhã deste sábado, do jogo de ida contra a Campeonato Baiano Sub-17. O Bahia venceu por 2x1. O DEL é o artilheiro do Sub-17 e também o artilheiro do Sub-15. Portanto, mostrando que essa integração e essa estratégia do Bahia de colocar jogadores mais jovens em uma categoria superior faz com que o processo de amadurecimento desses atletas possa ser acelerado. O Anderson Vanderlei, o DEL, 10 gols marcados. É o jogador do Bahia melhor posicionado. Ele tem o mesmo número de gols do Niquinho, do Estrela de Março. Mas ambos estão a léguas de distância do Alexandre Domingos, a fera que tem 16 gols. O DEL, no meio de semana, foi protagonista na semifinal do Campeonato Baiano Sub-15, marcando os dois gols da vitória do Bahia sobre o Vitória, o que levou o Bahia à decisão do Campeonato Baiano. E hoje, na final do primeiro jogo contra a Camarçariense, o Bahia venceu o primeiro jogo por 2x1 e se aproximou de conquistar mais um título do Campeonato Baiano Sub-15. Há quanto tempo que eu não vi o nome do Camarçariense, hein? Camarçariense. Aliás, é importante ressaltar, Walter, o trabalho de algumas equipes no futebol da Bahia na divisão de base. O Campeonato Baiano Sub-17 esse ano mostrou isso. O que fizeram o SSA e Estrela de Março nas semifinais contra Bahia e Vitória, respectivamente, merece destaque. O Estrela de Março, por exemplo, perdeu o primeiro jogo de goleada e quase tirou a vitória, goleando também a vitória no jogo de volta realizado no Complexo Manuel Pontes dando a jura. E o Bahia passou pelo SSA nos pênaltis. O SSA, que é uma equipe jovem, uma equipe que está montando um trabalho e fez um grande Campeonato Baiano. Isso só fortalece o futebol de base do interior da Bahia, o futebol de base do futebol baiano, porque além de Bahia e Vitória, você tem o Bahia de Feira já fazendo um bom trabalho, o Jacuipense e todas essas equipes que nós estamos começando a conhecer esse trabalho, esse desenvolvimento importante para o crescimento do futebol da Bahia. Ah, e há de se destacar também, viu, Rodrigo, a alegria de se ver aqui equipes como a Catuense voltando às atividades, o Barcelona, o Poções, que era um time que também estava inativo, o Conquista, o Atlântico, além do Jacuipense e de outras equipes que já têm tradição, né? Olha o Vitória chegando com perigo. Aos sete minutos, o cruzamento rasteiro. Houve o corte no primeiro momento. Complementa de cabeça. A defesa do Bahia tem dificuldades para afastar essa bola ali da grande área. De novo, insiste Vitória. O domínio de Farias, marcação em cima. E a indicação do árbitro de um escanteio, um lateral que favorece a equipe. É um escanteio. A bola saiu ali pela linha de fundo. Escanteio para a equipe rubro-negra. Chegando aos oito minutos, a imagem de dentro do gol mostra ali o semblante de preocupação do goleiro Victor. Ele olhando para vários jogadores ali da defesa tricolor. Levanta os dois braços, o jogador do Vitória sinaliza. Bola levantada ali, vai passando por todo mundo. E a finalização por cima do gol. Ótima chegada do ataque do Vitória. A finalização acabou pegando muito embaixo da bola. Desperdiça uma grande oportunidade. O zagueiro Luiz Felipe. Insiste o rubro-negro, pressionando a saída de bola da equipe do Bahia. Dois jogadores em cima. O Paulo Souto foi ali na marcação. Deu certo. Olha o Bahia de novo, respondendo com velocidade. A tentativa, o domínio, o esforço do João Cone. Valeu. Tem três em cima. Que boa finta. Passe na medida, mas chegou a marcação em cima. E a falta de ataque cometida pelo Bahia. Quero convidar mais uma vez cada um de vocês que está na nossa transmissão para compartilhar o link no YouTube com quem você conhece, com todos da sua família, seus amigos. Faz aquela lista de transmissão no WhatsApp, manda o link da nossa transmissão simultânea no YouTube para todos que estão fora da Bahia. Mas são torcedores do Bahia, são torcedores do Vitória, estão sedentos com a vontade imensa de acompanhar o Bavi aqui na Casa do Futebol Baiano. Quero convocar também todo mundo para participar, mandando vídeo para a gente no nosso WhatsApp. Está aí, olha. Logo embaixo do placar para você, 71996260307. Participa com a gente, manda o vídeo, coloca ali a câmera no motocelfie e grava dizendo onde você está, com quem você está, acompanhando o jogo, para quem você está torcendo. Vai ser muito bom ter a sua participação no intervalo. Faça essa transmissão ainda mais, especial com a sua participação. Chegando aos 10 minutos do primeiro tempo, o Bahia ainda tentou articular uma jogada de ataque, mas, por enquanto, quem levou o susto foi o ataque do Vitória. O Wendel se atrapalhou ali no passe, que acabou saindo muito curto. E, na sequência, o Rafael acabou sofrendo uma carga ali, está sentindo. você está vendo ali, olhou o Wendel. E aí veio a dividida, o Gerald. Espalhou ali, legal a bola, mandou ela lá para a arquibancada, mas já está tudo certo com o Rafael. Vamos para o início do jogo, reinício do jogo. Lateral cobrado. Mais um lateral cobrado. Vamos chegando aos 11 minutos. Lembrando que esse é o jogo de Ida. O Bahia tem a melhor defesa da competição, apenas 5 gols sofridos. Já o Vitória tem 68 gols marcados. É um ataque poderoso. E a gente está acompanhando aí o desdobramento. Por enquanto, a pressão é rubro-negra. Olha a volta! Lembrando, né, Valter, que o jogo de volta será no próximo sábado, às 15 horas, também no estádio metropolitano de Pituaçu. Portanto, teremos duas finais que eu diria que são campos neutros. Sim, não tem a definição de jogar no barradão o jogo de volta. Vitória optou jogar no estádio metropolitano de Pituaçu. Portanto, teremos as duas finais nesse belíssimo gramado do estádio metropolitano de Pituaçu. promessa de dois grandes jogos, de jogos bem equilibrados, e não tem sido esse início. O nome oficial do estádio é Estádio Governador Roberto Santos, inaugurado em 1979. Olha o lançamento. Bola esticada facilitou o corte da zaga rubro-negra. E é importante destacar, né, alguns torcedores rubro-negros devem se perguntar o seguinte. Chegando do ataque, a oportunidade, ajeitou com o pé esquerdo, a defesa em dois tempos do goleiro Victor. Muitos torcedores do Bahia, Rodrigo, devem estar se perguntando, ué, mas se o Bahia vai jogar hoje na Fonte Nova contra o Fortaleza, por que não o jogo que nós estamos transmitindo aqui ser colocado justamente na Arena Fonte Nova? Aí a questão está justamente pela mesma lógica que o Vitória não vai fazer o jogo de volta no Barradão, que é preservar o gramado. O Vitória, no próximo final de semana, joga no domingo. Contra o Juventude, o jogo esse que pode ser o jogo praticamente para sacramentar o acesso do Vitória, que está muito próximo. O Vitória já conquistou o acesso, falta pouquíssimo. Só uma questão matemática mesmo. As próximas rodadas devem confirmar o Vitória de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. O Vitória joga domingo, então optou por mandar o seu jogo no sábado pelo Sub-17 no Estádio Metropolitano de Pituas Sul. Vale o mesmo para o Bahia. O Bahia joga hoje 18 horas e 30 minutos contra o Fortaleza na Arena Fonte Nova, mas o Bahia tradicionalmente joga as suas partidas da divisão de base no Estádio de Pituas Sul. Temos um escanteio para a equipe do Bahia, hein? O zagueiro do Vitória tentou impedir a saída, não conseguiu. Aí você vê nessa câmera de dentro do gol a movimentação ali dos jogadores. Os dois zagueiros, o goleiro também, todos espertos. Sobe a zaga rubro-negra, afasta. Tentou o domínio. 4V, indicação do primeiro assistente, Luiz Fernando Silva, anulando a jogada de ataque do Bahia. A TV é que é a TV pública da Bahia. Com muito orgulho, desde 2016, a gente bate no peito e diz que somos a casa do futebol baiano. Exibimos a Série A, a Série P, tem intermunicipal, está chegando à fase decisiva agora. Tivemos o baianão feminino, o Sub-20, agora a final do Sub-17, sempre ao vivo pela TV, pelo YouTube, com sinal digital para mais de 12 milhões de baianos em todos os 27 territórios de identidade. É a maior transmissão de um campeonato estadual do Brasil e a gente tem muito orgulho de ostentar essa marca de ser a casa do futebol baiano. Mais outro impedimento marcado, o jogador recebe a bola ali à frente e a indicação do assistente, ali com muita segurança, o Luiz Fernando Silva, que junto com o Anderson Diego Ferreira fazem parte do quadro de arbitragem da Federação Baiana. A gente percebeu que estava um pouquinho à frente do último homem da defesa na hora que a bola sai do pé do jogador no lançamento. E se para jogador tem aquela ansiedade, né, Valter? Imagine para o árbitro, que também é uma experiência de apitar um grande clássico Bavi, está começando, buscando uma oportunidade e para o árbitro também fica na história, para poder contar que apitou uma decisão de campeonato baiano Sub-17. Tudo começa por aí, depois vai alcançando voos maiores, vai crescendo, portanto, muito importante também o campeonato de base para a formação e revelação de árbitros para o futuro do futebol baiano e brasileiro. A tentativa de passe mais à frente era para acionar o Oliver. O Vitória tenta responder ali, o Alexandro, Domingos, acabou deslocando o zagueiro e olha onde é que está o goleiro, rapaz. Gosta de jogar com os pés o Vitor. É. A equipe do Bahia tem uma curiosidade, essa equipe Sub-17 do Bahia, nós tivemos a oportunidade no campeonato baiano Sub-20, na final, na decisão que nós fizemos aqui, Bahia e Jacuipense, diversos desses jogadores estavam em campo. Sidney, Paulo Souto, olha a chegada com o perigo, a saída do goleiro Davi Barbosa para fazer a defesa. O Gerald também estava em campo, portanto, é uma equipe que tem uma base sólida, titular, que já são titulares do Sub-20 do Bahia, uma categoria superior. É um trabalho de integração que o Bahia tem feito na divisão de base entre as categorias e muitos desses jogadores nós acompanhamos na final do campeonato do Bahia no Sub-20 contra Jacuipense. lateral para a equipe do Vitória. O jogo está paralisado, a indicação da arbitragem de um lance que favorece a equipe rubro-negra. Um detalhe para você, no primeiro momento, o Eric passando por ali. Rapidamente cobrada. Rafael. Domine pelo meio com o Eric. É forçado a recuar. Vinícius Ramos. Fala mais à frente. Tentou de primeira. Houve um desvio ali nas pernas do Paulo Souto. O Emerson fica com um arremesso manual. Ele que é o lateral direito nesse jogo. Não está usando a camisa 2. A camisa 2 está com o Jean. Está no banco de reservas. É uma das opções do técnico Valnei Pichit. Vem o Bahia. Lançamento. Mais uma vez à frente. da linha defensiva do Vitória. Indicação da arbitragem. Anulando a jogada de ataque. Aí você vê o assistente. E agora, rapidamente ali, o técnico João de Fábio. Vem o Vitória. Alexandro. Vem puxando o jogo. Abre na ponta com o capitão Cadu. Faz a finta. Tenta encontrar a melhor opção. A marcação dobra em cima dele. é desarmado. Boa finta do Oliver. Passe mais à frente. Vem o Bahia na boa. Imprimindo o ritmo. Foi atropelado. O ato disse que foi lance normal. Eu fiquei na dúvida. Vem o Bahia de novo. Chute rasteiro. A bola acaba desviando ali no meio da trajetória facilitando a vida do goleiro Davi Barbosa. Eu quero chamar atenção para você que está ligado na nossa transmissão. Estão abertas as inscrições para a produção de programas musicais da Rádio Educador FM. Até 17 de novembro produtores e pesquisadores da Bahia podem se inscrever pelo site o edital educadora fm.ba.gov.br edital.educadora fm.ba.gov.br Até 10 programas de música baiana serão selecionados para receber investimento de 5 mil reais por mês em cada programa. outras informações do site repetindo para você edital.educadorfm.ba.gov.br Estamos com 19 minutos do primeiro tempo temos um arremesso manual vai ser cobrado ali pelo Eli o Olifest movimenta bastante escorregadinho escapou bem bola recuada ali da entrada pode ser a finalização batida do Bahia um bonito chute ali no meio da grande área para a felicidade de toda a galera avalanche tricolou em cima do artilheiro acompanhe na repetição a chegada livre do Daniel de pé direito não foi nem do pé esquerdo com o pé direito finalizando com categoria por todos os detalhes para você agora chegando e num chute seguro tranquilo o Daniel saiu para comemorar abre o marcador o Bahia um para o tricolou zero para o Vitória é um início de jogo de poucas situações o Vitória inclusive com controle melhor com a posse buscando construir as jogadas mas a decisão é assim uma jogada que começou pela direita o Bahia conseguiu construir o sistema defensivo do Vitória não conseguiu interceptar a jogada e o Daniel finalizou muito bem fazendo um a zero para o Bahia e futebol é isso muitas vezes não é merecimento é competência em especial não há decisão portanto o Bahia faz um a zero isso pode mudar o cenário do jogo de um Vitória que controlava melhor a partida vale lembrar que nas estatísticas tanto o Bahia quanto o Vitória fazem a maior parte ou fizeram a maior parte dos seus gols nesse campeonato baiano no segundo tempo portanto é um gol que está contrariando a estatística tanto do Bahia quanto do Vitória 43% dos gols deste campeonato baiano sub-17 foram marcados no primeiro tempo quer uma dica? onde está o Wally? aí você só coloca o Fer no final Wally Fer inclusive o Wally o número 7 do Bahia fez a jogada a grande jogada pelo setor direito para a construção do gol do Daniel e vem se destacando a gente percebe que é um jogador que tem muita facilidade para o drible está passando pela defesa do Vitória como um ônibus passando pelo ponto lotado como nós falamos no futebol moderno ele é um rompedor de linhas ele consegue desarticular o sistema defensivo adversário e vem muito bem e o gol importante do Bahia porque o Vitória vai ter que sair da sua zona de conforto vai ter que buscar mais o gol e o Bahia como é uma equipe muito rápida de boa transição ofensiva pode aproveitar as oportunidades e os espaços deixados pelo Vitória sem falar de que tem a defesa menos vazada do campeonato ou seja é um ferrolho difícil de abrir ou seja o Bahia vai estar em uma zona de conforto também porque vai estar bem compactado defensivamente buscando jogar na transição mas ainda só início de partida tem muita coisa para acontecer e vamos aguardar o comportamento das duas equipes para saber como essa jovem equipe de Vitória vai reagir a um gol levado depois de começar melhor o clássico ah quero convidar você para hoje logo depois da transmissão a série de reportagens campeões do Nordeste que traz histórias de nordestinos promissores dos sete estados que se destacaram em premiações de âmbito nacional ou internacional a exibição é hoje logo após o Bavi sub-17 eu quero convidar vocês o que olhe da parte da Bahia tem uma galera especial pense numa garotada que promete eles que estudam uma escola da rede estadual de ensino no subúrbio ferroviário de Salvador e é o destaque da gente aqui da série de reportagens campeões do Nordeste logo mais depois do Bavi reposição de bola feita pelo goleiro Victor movimentação ali pelo meio olha a chegada do Bahia de novo a tentativa de passe era para o Paulo Souto boa visão de jogo ali do Rafael do Roger camisa 10 Alexandro foi a caça Cadu também pressiona Wallifer passe mais à frente antecipação da zaga cede o arremesso manual quero mandar um abraço especial aqui para o meu chará o Volter Volter Júnior está na cidade de Capim Grosso ali na transição entre a região do Cisal e o Norte Baiano uma cidade importantíssima da Bahia e houve uma situação de estresse entre dois jogadores um de cada lado não foi? Juracete exatamente Walter o Cauã do Vitória e o Alifer camisa 7 aqui do Bahia se estranharam uma dividida aqui acabaram se estranhando mas o pessoal já conseguiu apaziguar tudo mas para esse início de partida estamos aí ainda em 24 minutos as equipes já com alguns problemas aqui em campo se o árbitro se o árbitro for um pouquinho mais exigente um pouquinho mais criterioso ele coloca para fora os dois um de um lado e outro do outro porque realmente fugiu completamente do cenário do jogo do que nós estávamos acompanhando a partida está tranquila bem disputada e os dois protagonizaram a cena como a gente acabou de ver muito feia muito feia mesmo aí eu acho até que no sentido educativo tem essa necessidade e foi uma situação comum de jogo não havia necessidade nenhuma uma dividida comum em qualquer partida sem sentido a gente viu o quarto e o quinto árbitro conversando com o ato principal da partida para passar todas as informações eu acho que ele só avisou ali para os dois jogadores ele administrou não está errado também não é uma decisão você tem que mas como você bem disse se ele for um pouco mais casca grossa ele vai botar os dois para fora ele acabou aplicando cartão amarelo para os dois ele administrou a grande final são jogadores jovens tem um sentido também Walter uma decisão como essa o sentido educativo também desses atletas se acostumarem a grande decisão e terem inteligência emocional para lidar com uma pressão que é vestir a camisa de Bahia e de Vitória isso precisa estar sendo trabalhado pelos clubes e é trabalhado pelos clubes com certeza com apoio emocional sempre a esses atletas eu acho que uma postura muito legal foi o que a gente viu agora por exemplo o Daniel teve uma dividida ali de bola com o jogador do Vitória mas na sequência ele foi lá e estendeu a mão para levantar o colega até porque vamos lá são adversários em campo mas são colegas de profissão isso ninguém pode deixar de lembrar olha aí no detalhe o chute do Daniel a gente estava falando dele o bonito gol marcado pelo camisa 6 do Bahia e ele saindo para comemorar com a galera muito bacana de perna direita como você bem frisou um belo gol do Daniel lateral esquerdo da equipe do Bahia o Bahia agora depois do gol ganhou confiança vem o Bahia passe mais à frente está em condição arriscou o chute houve um desvio é escanteio para o esquadrão de aço aí você acompanha na repetição na hora o chute o goleiro ainda se estica para tentar impedir a saída da bola mas não conseguiu quase 28 minutos mandando um abraço para o João que está lá no bairro do Cabula em Salvador acompanha na nossa transmissão bola levantada na área subiu de cabeça ali o zagueiro fez o corte quem estava no lance era o Guilherme continua o Bahia cruzamento muito forte a bola acaba saindo pela linha de fundo TVE a casa do futebol baiano ITS Brasil excelência em internet E olha o pessoal que está aí acompanhando a transmissão que não ficou nem um pouco legal nem um pouco feliz em ver o Oliver levando o cartão amarelo é a família dele que está acompanhando a nossa transmissão direto da cidade de Itapipoca lá no Ceará o terra boa Ceará o terra boa um abraço a todos os nossos amigos que acompanham a nossa transmissão desse estado tão abençoado que é o estado do Ceará os nossos irmãos nordestinos participam inclusive do Giro Nordeste programa que é apresentado olha por quem a honra nossa o nosso Juracir Santana está aqui junto com a gente na transmissão esse programa que traz aí entrevistas com pessoas importantes com a participação dos jornalistas das emissoras públicas de TV e rádio do Nordeste o Giro Nordeste acontece é realizado toda terça-feira às sete da noite com a apresentação do nosso Juracir Santana e nós temos o pessoal do Ceará também participando em todas as edições do Giro Nordeste a galera do Ceará participando junto com a gente fazendo esse programa super especial e falando no Juracir Santana ele traz a informação eu queria aproveitar para fazer um convite porque nesta semana o Giro Nordeste vai falar sobre a guerra no Oriente Médio um assunto super importante você que segue com a gente acompanhando sempre os nossos programas a nossa programação vai ficar por dentro da situação atual e do contexto histórico que levou ao conflito envolvendo Israel Palestina o nosso convidado é o professor Fernando Pureza professor de história e autor do livro História da Ásia todo mundo convidado terça-feira sete da noite na tela da TVE um programa imperdível viu Juracir porque é necessário que todos nós consigamos entender porque existe essa rusga histórica contra o povo israelense os povos as nações árabes nessa situação a gente está acompanhando aí o lance do único gol até o momento esse bonito chute do lateral Daniel Tivemos a parada médica pessoal se hidratar foi um momento importante inclusive para os jogadores receberem outras orientações dos técnicos das duas equipes e quem está acompanhando a transmissão está fazendo uma pergunta interessante aqui para o nosso Rodrigo quem são os destaques dessas duas equipes nós temos alguns destaques o Vitória por exemplo tem o artilheiro do campeonato número 9 é o Alex ou o Alexandre como é chamado na camisa ele escreve o Alex 16 gols na competição artilheiro é um jogador importante do Vitória artilheiro do campeonato tem o Emerson também que vem muito bem chegada ali a tentativa do ataque do Vitória chute pegou muito embaixo da bola iniciativa do Bahia ali acabou saindo pela linha de fundo você pode complementar o Emerson o Cadu são jogadores importantes titulares ao longo dessa competição e no Bahia já são figurinhas carimbadas são jogadores já conhecidos porque são jogadores que já atuam também na equipe sub-20 então nós temos o Gerald o Sidney que foi convocado essa semana para a Copa do Mundo sub-17 vai jogar pela seleção brasileira a Copa do Mundo portanto nós temos em campo um jogador de seleção brasileira que vai jogar o Mundial sub-17 parabéns ao Sidão capitão da equipe do Bahia ele número 8 da equipe tricolor é um jogador um volante de ótima qualidade e com certeza de muito futuro tem o Paulo Souto tem o Roger que é uma das revelações do Bahia nos últimos anos jogador que recentemente passou um período de treinamentos no Manchester City no Girona que são clubes também do grupo City e ele fez um período aí no exterior portanto é um jogador que vem ganhando oportunidades na divisão de base olha a chegada a tentativa do Vitor olha a defesa do Vitor uma defesa difícil e ali se lamenta e muito o capitão Cadu acompanha a repetição ele deixa ali a marcação um chute quase sem ângulo e a defesa se lamentando muito Cadu olha a tentativa o cruzamento feito a bola acaba saindo pela linha de fundo TV é a casa do futebol baiano anuncie nos postos saque sacadamidiadigital.com.br ou 7131167461 vai participando com a gente através do nosso WhatsApp ainda dá tempo para você mandar o seu vídeo de onde você estiver esteja você no Ceará esteja você no Rio Grande do Norte em Pernambuco em Alagoas esteja você aqui no interior da Bahia destas 417 cidades desse estadão lindão que é a nossa Bahia esteja você em Barreiras esteja você em Itaberaba esteja você em Jaguarari no Norte do Estado participe mande o seu vídeo ainda dá tempo grava no modo selfie diz qual o seu nome com quem você está assistindo a transmissão de onde você está assistindo a transmissão e você faz ela ainda mais especial com a sua participação Balter vem saindo vem saindo a informação com o Juracir Santana vem Rafa vem Alex vem Alex o Rodrigo falou agora há pouco sobre o Sidney capitão do Bahia vou aproveitar para falar sobre o capitão do rubro negro o Cadu pode levantar a terceira taça seguida ele que foi campeão daqui a pouco eu completo o Bahia chega na pressão e ganhou um escanteio escanteio é importante aos 34 minutos desse primeiro tempo chegando aí olha a movimentação ali do goleiro Davi Barbosa já autorizado cobrança desse escanteio para o Bahia bola levantada houve um domínio tem gente demais ali na grande área tentativa do Bahia jogadores estavam de costas para os defensores acabaram ali sem ter condições de manter a posse da bola ainda assim o Bahia ganha um arremesso anual aí, 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 Rafa Melissa, o homem não está aqui é fundo ei bota a cara ei, ei Cadu Cadu as costas aqui estamos com 35 minutos Juracir Santana traz outras informações só completando Cadu que foi campeão sub-15 em 2021 e ano passado foi campeão sub-17 e agora pode ser campeão novamente da categoria seria, portanto a terceira taça levantada pelo capitão do rubro negro é, só que do outro lado tem o Bahia que por enquanto está jogando com muito mais tranquilidade do que o Vitória bola e fé é abusado esse camisa 7, hein e aí a marcação do impedimento e aí quem fica feliz é a família dele que está acompanhando a nossa transmissão lá no Ceará então, é essa pergunta que eu ia te fazer Rodrigo eu estou sentindo o time do Bahia muito mais tranquilo em campo já o time do Vitória um pouco mais nervoso tanto que o reflexo disso foi aquele lance em que o lateral esquerdo do Vitória o Farias acabou se desentendendo com o Molifer é por aí? eu concordo Valter principalmente após o gol o Vitória estava até controlando melhor o jogo antes do gol sofrido mas depois do gol o Bahia está mais à vontade está controlando melhor o jogo tem um sistema defensivo muito sólido o Vitória já não consegue criar tantas situações apesar de ter criado há pouco uma jogada individual do Cadu ele quase conseguiu levar perigo ao sistema defensivo do Bahia exige uma boa defesa do goleiro Vitor Vitor que é também jogador de seleção brasileira e foi protagonista nas semifinais olha a chegada do Bahia de novo com perigo o Abtro sinaliza dizendo que não houve nada no lance mas o jogador do Bahia caiu ali na grande área calma Davi calma calma estamos sem o cone Walter diga Juracy vocês devem ter ouvido o professor Valnei o chat técnico do Rubro Negro pedindo calma a Davi a equipe ele está aqui em processo como a equipe tem perdido as bolas para o Bahia bola levantada lá na frente o rebote é tricolou houve um deslocamento ali feito pelo Vinícius Ramos falta que favorece a equipe do Bahia o tempo vai passando vamos caminhando para os 38 minutos o Vitória vai perdendo por 1 a 0 o mano de campo é do Bahia e você sabe que no Bavi cada gol é importante cada vantagem é disputada a tapa não na bola claro tapa não aqui é futebol não é MMA na bola na bola sem violência sem violência respeitando exatamente às vezes acontece uma situação assim poxa seu cabelo está bonito aí o outro vai não modéstia é o seu cabelo que está bonito é que a tradução que a gente faz real time dá tudo aquilo que eles estão falando leitura labial ao mesmo tempo se prepara o Bahia cobrança de falta bola levantada na área vai passando por todo mundo e a falta de ataque cometida pelo jogador do Bahia eu falei do giro nordeste do nosso Juracir Santana e aí o momento do cartão amarelo sendo aplicado para o zagueiro Mamédio o Oliver também do Bahia já tomou o cartão amarelo e o lateral esquerdo Farias do Vitória também tomou o cartão aí você está vendo o lance a falta cometida pelo Mamédio visto interpretado pela arbitragem como uma falta desnecessária a tentativa do Vitória de chegar lá na ponta o Valdeir Pichit fica desesperado ali a beira do gramado pedindo calma e vem o Bahia chegando a tentativa ali do João Cone o último toque foi dele é tiro de meta que favorece a equipe do Vitória tiro de meta inclusive já cobrado eu falei do giro nordeste que é apresentado pelo nosso Juracir Santana também temos um outro programa de entrevista muito bacana que é o TVE Entrevista onde o jornalista Bob Fernandes vai receber o cineasta Kleber Mendonça Filho que é o protagonista do filme que vai representar o Brasil no Oscar na entrevista ele conta sobre a relação de alguns de seus filmes com a cidade natal ele que é pernambucano da cidade de Recife é capital de Pernambuco e também ele fala sobre cotas para filmes brasileiros nas salas de cinema tema muito polêmico representação é amanhã às sete da noite a tentativa chegada finalização não pegou do jeito que queria Paulo Souto teve a grande oportunidade de ampliar a vantagem acompanhando a repetição na hora da finalização não estava posicionado da maneira que queria e acabou desperdiçando uma grande chance é, podemos considerar essa uma oportunidade cristalina desperdiçada desperdiçada o Bahia teve chance claríssima de fazer 2x0 e encaminhar um resultado importante nesse primeiro tempo o Paulo Souto que já é um jogador que atua no sub-20 disputou o campeonato brasileiro sub-17 sub-20 poderia ter tomado uma decisão melhor e ter buscado a finalização de forma mais mais correta não tomou a decisão correta o Paulo Souto trabalha a equipe do Vitória passe lá na frente vai chegando na velocidade o Farias tentou foi desarmado o Bahia tenta afastar o perigo Luiz Felipe de novo o tricolor tentou o combate ali o Rafael e o jogo é paralisado esse chiado que você está ouvindo aí é o vento que entra pela abertura do estádio o estádio tem o formato de uma ferradura e que tem uma parte aberta para o parque metropolitano de Pituaçu um parque incrível com área verde sensacional e aí de vez em quando vem entra essa brisa legal agradável que faz com que esse estádio seja um dos mais incríveis e prazerosos para se assistir uma partida de futebol nesse calor que está em Salvador olha a tentativa do Bahia chegada do Davi Barbosa os dois meio que duvidaram um do outro mas melhor para o goleiro está usando esse padrão dourado aí que lembra lembra muito algumas versões de terceiro uniforme utilizadas pelo Vitória que utilizavam que tinham essa cor tem uma mesmo de 2004 que é linda uma camisa dourada maravilhosa um jogo contra o Flamengo exatamente 1 a 0 gol de Flávio Maestre que estava voltando de uma condição séria no joelho peruano que jogou no Vitória é aquele time que tinha Sandy um argentino também enfim um bom time do Vitória que acabou sendo rebaixado mas esse é um detalhe 2004 foi rebaixado exato detalhe detalhezinho detalhe para que lembrar disso rapaz o mesmo ano que o Vitória foi para a final final não sem o final da Copa do Brasil foi eliminado pelo Flamengo Flamengo exatamente 4 minutos teremos 4 minutos de acréscimo vamos até 49 lembrando que tivemos aí 2 minutos de paralisação por conta do tempo médico e muitas pessoas chamam de tempo técnico parada técnica mas é parada médica mesmo para os jogadores se hidratarem quando tem uma situação de alta temperatura e a gente percebe pela bandeirinha ali pelo pelo bandeirinha o quanto o vento está forte em Pituassu ou parada para hidratação como se chama por conta do forte calor agora se torna também uma parada técnica Walter ao meu ver porque a partir do momento que os técnicos estão ali eles conversam eles orientam é uma parada técnica também é uma parada aproveitadora viu Rodrigo exato se tira aproveita o técnico se tira aproveita da situação se aproveita então é uma parada para hidratação é uma parada técnica também vem o Vitória vai perdendo por 1 a 0 atenção dentro olha a tentativa do Cadu deixou a bola escapar está ali chateado o capitão da equipe rubro-negra olha você fica bem informado aqui na TVE de segunda a sexta-feira nós temos com o nosso Raul Oliveira o TVE Revista sempre ao meio dia já no início da noite a gente tem com o nosso Jonathan Gabriel o TVE Notícias sempre às seis e meia e na segunda-feira rapaz tem também o TVE Esporte comigo com Rainan Peralva com a nossa Juliana Lisboa que está de volta de férias às sete da noite toda segunda-feira a gente faz um balanço dos principais acontecimentos do esporte no final de semana entre eles esta primeira partida da decisão do Baenão Sub-17 vem o Vitória de novo defesa sólida ali uma média afasta parcialmente o perigo o esforço do Eric a bola acaba saindo é arremesso manual que vai ser cobrado pelo Emerson de novo Vitória esse é Rafael o 10 rubro negro faz a finta escapa do primeiro marcador tenta ver a melhor opção o passe era ali no centro da grande área interceptação feita pelo Bahia puxa o contra-ataque Paulo Souto bom lançamento recebe em condições fez a finta escapou do primeiro do segundo boa abertura de jogo olha de novo o Oliver pode ter a chance com o pé esquerdo não chutou bem a intenção foi ótima mas talvez o sete do Bahia não tenha esse capricho tão grande com o pé canhoto como tem com o pé destro e mais uma oportunidade clara é porque o Bahia não soube se aproveitar o Oliver em especial concluiu muito mal a jogada vem o Vitória de novo o Juracic está com a informação engatilhada mas é porque o rubro negro está tentando o gol de empate o cruzamento corte feito pela defesa insiste o Leão Alexandro está doido para ter uma bola livre para ele com 16 gols no Baianão ele só pede mais uma oportunidade para pelo menos deixar tudo igual a informação com o nosso Juracic Santana o técnico Valdei Pichetti tem pedido para sua equipe apertar bastante a marcação fechar os espaços aqui da equipe do Bahia e um dos mais acionados quando o assunto é bronca é justamente o Vinícius Ramos o posicionamento é uma das principais questões ele tem conversado bastante mas parece que o Vinícius está tentando entender ainda volta para a equipe do Vitória 47 minutos quem sabe nesse minuto final bola levantada sai o goleiro está sem goleiro a bola passa por cima do gol e agora a preocupação em cima do goleiro Victor está sentindo e muito ele coloca a mão esquerda ali na região da caixa torácica ali as costelas estão ali logo do lado do braço direito aparentemente sentindo falta de ar o colega jogador Vitória chega ali para ajudá-lo a gente acompanha na repetição na cobrança da falta a gente percebe que o Victor saiu e se chocou involuntariamente ali com o jogador Vitória que estava de costas inclusive ele nem percebeu a chegada do arqueiro do Bahia se prepara o Leão para a cobrança do escanteio o detalhe para você Vinícius Ramos e aí o Valnei Pichit está preocupado o time está perdendo por 1 a 0 o dono da campanha mais positiva do sub-17 está perdendo por 1 a 0 Farias domina bem tentativa de cruzamento é mais outro escanteio para o Leão apenas 40 segundos do fim do tempo extra o Vitória vai para tudo para o tudo ou nada nos instantes finais deste primeiro tempo é a luta pelo gol de empate é a grande pressão afinal é um bavi bola levantada na segunda trave saiu o Vitor deu um tapa sutil na bola o suficiente para tirar ali qualquer condição de finalização e o Leão tem mais outra cobrança de escanteio aí no detalhe para você o árbitro Emerson Souza que faz parte do quadro da CBF da Confederação Brasileira de Futebol e a gente está vendo ali a movimentação pode ser o último lance do jogo se prepara para cobrar com muito carinho o jogador do Vitória bola levantada direto para o gol sai o Vitor dá um soco na bola e o árbitro encerra o primeiro tempo 1 para o Bahia 0 para o Vitória é o primeiro jogo da decisão a primeira etapa a primeira parte dessas quatro já foi embora o Bahia tem uma vantagem boa vai para o vestiário com esse 1x0 no placar e também com uma performance defensiva muito boa nesses primeiros 45 minutos aí no detalhe para você o Olifer ali entre os jogadores um dos atletas que se destacou nesse primeiro tempo a gente vai falar um pouco mais no intervalo sobre isso sobre outros detalhes desse jogo além do capitão Sidney está aí no detalhe para você passou a poucos instantes capitão da equipe do Bahia jogadores do Vitória já estão com o semblante mais preocupado e ali os jogadores reservas a gente está vendo ali os reservas do Vitória se aquecendo fazendo aquele famoso bobinho e aí a gente vai ter a oportunidade agora de ouvir alguns dos personagens desse primeiro tempo de por enquanto um para o Bahia zero para o Vitória resultado que vai sendo importante na construção dessa decisão uma vantagem sempre é bem-vinda e o Juracir Santana está ao lado de um dos personagens desse jogo estou aqui com o Daniel três gols na competição fazendo agora abrindo os trabalhos aqui queria que você falasse sobre esse primeiro tempo como é que você avalia aqui primeiramente agradecer a Deus pelo gol ele pôde me capacitar nossa equipe se impôs muito dentro do campo a gente conseguiu abrir esse placar ao primeiro tempo e espero que nossa equipe possa voltar no segundo tempo e a gente possa sair daqui com triunfo e ir para o Barradão com essa vantagem muito obrigado de imediato eu puxo aqui o Cadu Cadu a gente percebeu algumas broncas do técnico questão de marcação de apertar os espaços qual a avaliação que você faz desse primeiro tempo não houve bronca não é só mais orientação mesmo do que fazer da marcação ali que a gente treinou e aconteceu algo diferente no jogo mas agora ele vai poder explicar melhor para a gente no vestiário a gente com certeza vai voltar melhor para o segundo tempo então obrigado Walter muito bem Juracir Santana tá bom então puxando de orelha não é bronca não pelo menos essa é a opinião do Cadu e a gente com essas imagens de alguns dos momentos desse primeiro tempo nós vamos para o intervalo já já a gente volta para analisar um pouco mais esse triunfo parcial do Bahia em cima do Vitória pelo placar de 1x0 é a decisão do Baianão sub-17 é Bavi na tela da TVE a casa do futebol baiano Olá eu convido você a embarcar no bonde da cultura da TVE o Bem Bahia tá imperdível vamos curtir o som da banda 5C1 lá do município de Poções Sudoeste Baiano tem também literatura de alta qualidade vamos embarcar nos pensamentos de Cláudio Deiró no livro Motoqueiro Esterelizado e também conhecer um espaço novo de arte em Salvador o Museu de Arte Contemporânea Mac Bahia vem com a gente nosso encontro você já sabe toda quinta-feira agora em novo horário às 7h30 da noite até lá vem aí o Campeões do Nordeste um programa cheio de histórias de vida exemplos de transformação conquistas e ideais que vão mudar o mundo Campeões do Nordeste é neste sábado dia 21 às 6 da tarde não perca floradas na trilha da agroecologia embarque em uma jornada única onde a realidade e a ficção se entrelaçam é por isso que eu vim aqui eu quero fazer alguma coisa na terra dos meus pais testemunha as lutas e desafios da agroecologia enquanto buscamos o equilíbrio essencial para o nosso planeta tenho feito garrafadas com esses remédios que eu tenho aqui tenho feito e tenho dado resultado não perca porque o nosso futuro depende disso série floradas na trilha da agroecologia de segunda a sexta às 6 da tarde voltamos com imagens ao vivo olha que vista bonita e é o parque metropolitano de Pituaçu alguns prédios construídos ali ao fundo essa que é uma das áreas verdes mais importantes da capital baiana um dos pulmões da nossa cidade e que também tem com muito carinho esse estádio que você está vendo aqui ao fundo ao estádio o governador Roberto Santos também conhecido como estádio metropolitano de Pituaçu intervalo de jogo por enquanto o Bahia vai vencendo por 1 a 0 a equipe do Vitória e a gente claro vai conferir agora a galera que está em casa assistindo pelo sinal digital da TVE em toda a Bahia com a Bahia diretamente do São Paulo a carga a gente está sentindo você está vendo ali alô TVE parabéns pela transmissão que está dando credibilidade na divisão de base muito importante também para a gente e esse título passa a vir do Vitória né da Bahia junto com o acesso o caminho para a Série A vai ser bom demais e o banalhão meu nome é Diego Cardoso e eu estou aqui direto da Vasco da Gama assistindo o jogo na TVE vamos lá Vitória que legal né Rodrigo a gente vendo a família toda reunida ali todo mundo no sofá o bebê não sabe nem o que está acontecendo só sabe aquela fusaca entre a família e isso é uma das coisas muito legais do nosso futebol futebol baiano veja chegando para os quatro cantos do país pessoal ali em Itabirito Minas Gerais acompanhando e a gente vai agora ter a oportunidade de analisar os melhores momentos desse primeiro tempo de por enquanto Bahia 1 Vitória 0 e aí é um momento especial né Rodrigo a gente precisa analisar que foi um primeiro tempo bastante movimentado em que a gente num primeiro momento a gente viu o Vitória dominando com muita tranquilidade mas depois o Bahia foi e mostrou porque que é o mandante do jogo enfim tomando sendo mais eficiente podemos dizer assim né com certeza acho que foi um Bahia melhor durante boa parte do jogo os primeiros 20 minutos 15 a 20 minutos de um Vitória controlando melhor não é que o Vitória tenha criado grandes situações durante esse recorte do jogo mas controlou melhor até o momento do gol do Bahia depois do gol do Bahia o Bahia ficou numa condição muito confortável porque soube tirar os espaços do Vitória e aí a jogada do gol o Olive faz uma grande jogada pela direita o mérito do gol como a gente diz o bicho do gol vai muito pra ele porque ele constrói a jogada ele consegue costurar os defensores do Vitória rola pra trás e o Daniel com a perna direita o lateral esquerdo do Bahia faz o a zero isso aí com 20 minutos a partir desses 20 minutos o Vitória sente o gol o Vitória não consegue se reorganizar e se o Bahia fosse um pouquinho mais efetivo um pouquinho mais competente nas tomadas de decisão poderia ter feito pelo menos mais dois gols essa foi a melhor jogada do Vitória com o Cadu que exige uma boa defesa do goleiro Vitor mas o sistema defensivo do Bahia mostrando porque é o melhor da competição e o Bahia conseguiu criar situações teve essa que não chegou no Paulo Souto pra finalizar o próprio Paulo Souto daqui a pouco nós iremos assistir vai perder uma grande situação porque ele não consegue finalizar ele fura é nessa jogada aí essa foi uma grande oportunidade foi uma grande oportunidade o goleiro não fez a defesa é o goleiro não fez a defesa porque o jogador do Bahia furou mas seria uma grande finalização uma oportunidade cristalina e essa também é outra jogada que poderia ter resultado em gol o Olive que fez uma boa jogada finalizou muito mal em transição em contra-ataque a gente vê um Bahia chegando construindo portanto foi um placar merecido principalmente a partir dos 20 minutos pelo que o Bahia criou e pelo que produziu o Bahia poderia ter saído já do primeiro tempo com um placar mais elástico a gente percebe a presença aqui da torcida muitos são parentes dos jogadores e tal e outros são torcedores mesmo inclusive a galera que já está ali fazendo podemos dizer um happy hour um aquecimento com o jogo do sub-17 depois pega o metrô ali no estádio tem a estação de Pituaçu que fica ali do lado do estádio pega ali o metrô já vai direto para o campo da pólvora sobe ali a escadaria e já está na fonte nova para as emoções de Bahia e Fortaleza pela Série A do Campeonato Brasileiro essa vista belíssima que nós temos aqui do estádio Metropolitano de Pituaçu com toda essa área do parque que fica logo ao lado que é um lugar excelente para você passear com a sua família aí a pergunta que eu faço tendo essa análise considerando que o Vitória tem o melhor ataque da competição o que é que você faria estando no lugar do Valnei Pichit que é o técnico olha aí Rodrigo estão levando seu helicóptero ali o que é que você faria se você estivesse no lugar do técnico Valnei Pichit para mexer nesse time do Vitória o Vitória depois do gol ficou letágico assim tipo assim acompanhando o jogo do Bahia é primeiro é tentar colocar os ânimos dos jogadores do Vitória no lugar ter tranquilidade eu acho que os jogadores do Vitória não reagiram bem ao gol tomado no momento que o Vitória controlava a partida mas o Vitória tem muito potencial técnico tem muita qualidade é uma equipe que gosta de ter a bola de construir errou muito nas tomadas de decisão e a partir do momento que você erra nas tomadas de decisão num clássico contra um Bahia que é muito agressivo no momento que recupera a bola e joga em transição você oferece os espaços o Vitória depois que tomou o gol ficou muito exposto para o ataque do Bahia e isso proporcionou ao Bahia muitas situações para marcar o segundo e o terceiro gol como nós acompanhamos nesses melhores momentos é ter tranquilidade é rodar a bola buscar os espaços vai encarar uma defesa que tem um sistema defensivo muito forte que é do Bahia mas o Vitória tem qualidade para buscar o empate a gente viu ali a poucos instantes da imagem mostrando no público nas arquibancadas representantes de outros clubes acompanhando o Bahia ali e o pessoal do Estrela de Março que fez uma grande campanha a gente destacou isso durante a nossa transmissão exaltar aqui o Campeonato Baiano Sub-17 destacar o SSA pela campanha só foi eliminado na disputa de pênaltis a gente acompanhou durante a semana aqui no TV revista uma grande campanha e também tivemos o Estrela de Março que é um projeto fundamental para o futebol de base da Bahia que projeta diversos jogadores não só para Bahia e Vitória mas também para outros clubes do Brasil diversos jogadores hoje que estão no Bahia e no Vitória são desse projeto do Estrela de Março e o que o Estrela de Março fez no segundo jogo da semifinal contra o Vitória foi impressionante porque tomou uma goleada no primeiro jogo e no segundo jogo quase reverteu uma situação que era praticamente irreversível então parabéns ao Estrela de Março ao SSA pela bela campanha que fizeram dignificando esse campeonato baiano sub-17 assim como a gente está vendo no sub-15 também o Vitória não está na final do sub-15 é a cama sariense que está na final do sub-17 é muito legal você ver novas forças surgindo no futebol de base da Bahia não só Bahia e Vitória nós já temos consolidado o trabalho da Jacuipense do Bahia de Feira mas agora surge o Estrela de Março surge a Jacuipense olha surge o SSA então clubes aí que vão formando e revelando os jogadores a gente está vendo ali o retorno dos jogadores do Bahia ao campo mais uma vez a gente passeou ali pelas arquibancadas e quem está do outro lado do posicionamento das nossas câmeras tem o sol todo ali em cima e a gente viu ali no momento quando um dos nossos câmeras mostrou ali olha quem está aqui na arquibancada é ele mesmo ele mesmo ex-governador do estado Paulo Souto também foi senador da república recentemente foi secretário municipal está ali acompanhando o Neto o Neto tem o mesmo nome dele aí nós temos aí um dos nossos governadores está aqui acompanhando prestigiando ali o Netinho querido é o Paulo Souto que joga muito bem e não jogou com a mesma qualidade que jogou em outras partidas hoje a gente cornetou um pouquinho porque ele perdeu realmente um gol importante mas é um jogador de muito potencial está acompanhando ali muitas crianças viu Val e a criançada marcando presença e aí na hora que mostraram ali a gente tinha que fazer o registro mas eu estou falando porque do outro lado do estádio Pituassu cada sombra é camarote viu amigo porque o sol ali o sol não perdoa impiedoso impiedoso mas aqui pelo menos calor o pessoal não passa porque mesmo com o sol batendo forte ali do lado como você pode perceber nessa imagem ali de dentro do gol o vento que entra pela parte aberta do estádio faz com que a permanência né a estada em Pituassu seja maravilhosa além do gramado que tem uma qualidade internacional é sempre bom lembrar desde a Copa das Confederações em 2013 que o estádio Pituassu foi utilizado como campo de treino para as seleções que passaram aqui por Salvador jogadores de vitória estão voltando e a gente vai ter a oportunidade de acompanhar nesse segundo tempo essa performance das equipes quero mandar um abraço especial para o Nocopixaba eu acho que é isso mesmo né tá em chique chique e Cidade Boa acompanhando a nossa transmissão e está aí junto com a gente participando e curtindo os detalhes deste Bavi que é a decisão primeiro jogo da decisão do Campeonato Baiano Sub-17 você já foi em chique chique Rodrigo? ainda não não teve o privilégio? não tive o privilégio maravilha mas Cidade Boa Cidade Boa é capaz de você não querer voltar eu também sou do interior mas meu interior é o Taperuá também outra grande cidade outra grande cidade importante da Bahia região ali de Valença Nilo Peçanha é só cidade com só cidade tranquila de boa você chega ali estende uma rede passa ali o resto da tarde curtindo aquela brisa um abraço pessoal do Taperuá todo mundo ligado com a gente aí no detalhe você viu o Daniel hein brilhou nesse primeiro tempo fez o único gol da partida um bonito chute aproveitando o rebote depois de uma jogada iniciada pelo Wallifer e aí você vê o Farias que é o lateral esquerdo da equipe do Vitória movimentação do Davi Barbosa que está agora do outro lado do campo você vê que eles fazem aquele aquecimento e aí o João de Fábio que é o técnico da equipe sub-17 do Bahia está fazendo um bom trabalho conseguiu tranquilizar segurar ajudar bem a meninada a aguentar o tranco e do lado dele se eu não estou enganado é o Vicente Grilo que foi o técnico do Bahia na primeira fase com a equipe sub-16 vamos para o segundo tempo mais 45 minutos dessa jornada que vai decidir o campeão baiano sub-17 em 2023 o Bahia já vem com uma vantagem interessante 1x0 e vamos considerar que essa vantagem diante do arquirrival Vitória é uma vantagem a ser respeitada considerada e vamos ver como se comportam as duas equipes nessa etapa final o Bahia já vai tomando a iniciativa recupera a posta da bola e vai trabalhando ali na intermediária o passe mais à frente a devolução triangulação rápida tentativa do Bahia bolo solto faz o domínio tenta escapar a marcação muita gente rubro-negra ali em cima do camisa 11 do Bahia tricolou recomeça o jogo a bola sai pela linha de fundo sai pela linha lateral é arremesso já cobrado pelo Vitória o Vitória tem dificuldades para sair do campo de defesa aí um detalhe para você o lateral é Emerson com liberdade pelo meio bateram um pau ímpar ali o Cadu e o Farias e na dúvida a bola passou pelos dois e saiu lateral para o Bahia esse movimento tricolor olha o lançamento saiu Davi Barbosa simplificou tudo é mais um lateral para o Bahia Sidney a bola vai passando pelos pés tricolores e volta aqui para a linha defensiva Geralt e Mamédio a dupla de zaga coloca essa bola mais na frente tentativa do domínio ali do João Cone você está ouvindo o João de Fábio que está falando com o time um vamos 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 Rafa Boonei Pichito também naquele bate-papo uma conversa boa dos treinadores com as duas equipes está na vantagem Anderson Diego Ferreira é um detalhe é um detalhe para você e olha que a vida do assistente nesse segundo tempo não está fácil com esse sol todo em cima dele mas ainda assim apontou ali o impedimento acompanhe na repetição estava um pouquinho à frente na hora que o passe saiu aí um detalhe para você o Valnei Pichit balança Vinicius balança Ramos vem Eric dá um bavinho interessante dos treinadores ali próximo dos microfones aí está vendo Daniel tem que estar mais próximo o Bahia forçado a recuar o goleiro tem dificuldades ali para manter o domínio consegue dar um chutão alivia a pressão mas o Vitória recupera a posse da bola e já vem na velocidade tentativa de cruzamento bola na área corte feito pela zaga era uma média o que estava no lance lateral para o Vitória Emerson marcação tricolor em cima João Cone foi para ali para cima do marcador acabou deslocando o jogador rubro negro temos um arremesso manual cobrado por Paulo Souto vai saindo vai saindo bom tá aí vai Cone tentou o passe mais à frente a bola espirrou ali sobrou com o goleiro Davi Barbosa início de segundo tempo um pouco mais cadenciado Os times se analisam melhor nessa volta do vestiário. Claro que os treinadores fizeram interferências, orientações, dialogaram com os atletas, reposicionaram cada um em campo. E aí essa primeira parte da etapa final acaba sendo uma etapa mais jogo de xadrez. Tipo, eu estou analisando o que é que o meu adversário vai fazer para em cima disso ver como é que eu vou me comportar. Mais uma falta apontada pelo árbitro, falta que favoreça a equipe do Vitória. Sente ali o jogador. Chega um colega de equipe e parece que ele vai ter que receber atendimento médio. Reclamando do joelho. E é uma região muito delicada. Mandando um abraço. Vai ter substituição. Opa, diga, Juraci, perdão. Pronto. Não dá mais para ele, né, sentir o joelho. O 17, o Gabriel, entrou no lugar do 3. O Bacurau, que inclusive tinha conseguido, tinha ganhado a vaga, do Leanderson. Jogou muito bem, o Leanderson foi mal e acabou o Bacurau conseguindo a vaga. Infelizmente, acontece essa situação. Então, o apelido dele é Bacurau, né, Juraci? Aqui, para mim, aparecia só o nome de Guilherme. Mas obrigado pela informação. Olha o Bahia chegando com o perigo. Chegava. Mais um impedimento apontado. Aliás, uma tônica, hein? Durante o primeiro tempo, a gente teve várias indicações de impedimento na tentativa de articulação de jogadas da equipe do Bahia. Esse mal se repete na etapa final. Pois é. A ansiedade dos jogadores do Bahia, né? Não estão conseguindo interpretar e fazer a leitura correta para não ficarem em impedimento. Precisa ser trabalhado isso melhor, porque aí as jogadas podem fluir melhor. Mandando um abraço especial para o Ismar. Está na cidade de Retirolandia, hein? Com parentes e amigos, todo mundo reunido, acompanhando esta final do Bahia não, o Sub-17, na tela da TVE. É Bavi, amigos. Bavi, o maior clássico do Norte e Nordeste. E quem diria, o melhor ataque da competição. Está sofrendo demais para conseguir vencer a melhor defesa do estadual. Vem o Bahia de novo, a tentativa do chute. Defesaça do Davi. Uma bomba do meio da praça ali da intermediária. Teve que se esticar todo o arqueiro rubro negro numa belíssima defesa. Acompanhe na repetição a chegada do Sidney. O chute com consciência. Venenoso, bola pesada, difícil de defender. E o Davi Barbosa, com muita elasticidade, coloca pela linha de fundo, é escanteio para o Bahia. Se prepara, Roger. Ele olha ali para a grande área, vê a melhor opção. Tentou, já chamou ali para um vinho ali, colar com ele na hora da cobrança. Bola levantada na área, não tem tantos jogadores do Bahia ali na grande área, mas fora sim. Olha a tentativa de bicicleta, golaço! Gol! Golaço! Um golaço! Gol de placa! Uma bicicleta para passear pelo gramado de Pinto Açú. Daniel agradece muito. Daniel, o iluminado. Uma pintura no início do segundo tempo. Dominou, ajeitou com o pé esquerdo e com ele mesmo fez uma bicicleta espetacular. Amplia com categoria imoral, o Bahia. Daniel, acho que o bicho todo do time vai ter que ser para ele. Que pintura! Que golaço! Dois para o Bahia, zero para o Vitória. Que golaço, viu, Valta? Que golaço do Daniel. Grande destaque do jogo. Autor dos dois gols do Bahia. Nessa vitória parcial do Tricolor por 2x0. Que vai abrindo uma vantagem importante. Um golaço do Daniel. Nem o próprio goleiro do Vitória, o Davi Barbosa, esperava. Porque ele estava um pouquinho adiantado. E o Daniel conseguiu encaixar a bike de uma forma impressionante. Belo jogo do Daniel. 2x0, Bahia. E eu quero ver como é que vai se comportar a equipe do Vitória a partir desse momento. Porque a pressão aumenta de forma considerável. Vai ter mudança. Só reforçando. Quádrupla. Ave Maria é por atacar, né, amigo? É por atacar, é. Só reforçando o nome do Guilherme. É o Guilherme Bacurau mesmo. Como o Gilberto se informou. É o apelido. Mandar um abraço aqui para meu amigo. Nosso amigo Marcelo Góes. Está ligado assistindo a TV nessa decisão do Campeonato Baiano. Grande Marcelo. Excelente profissional. Um dos mais brilhantes da geração. E que está aqui acompanhando. Emprestando esse prestígio dele. Esse carinho dele para todos nós. Como bem disse o nosso Juracy. Quatro substituições para desespero do repórter que fica a beira do gramado. Que é muito nome para anotar. Sai o 21. Entra o número 2. Jean. Exatamente. Primeira alteração. Já facilitei para você, Juracy. Já caiu para 3, tá? Vai contigo. Pronto. Olha só. 20. O Marcos Vinícius vai entrar no lugar do Rian Amorim. Vamos agora para a terceira alteração. Tiago entrando no lugar do Rafael. Camisa 10. E agora a última mudança. Vai subir já já a placa aqui. A quarta mudança. Por atacado de fato. Camisa 22. O José Eduardo. Ele está ali esperando. Vamos ver no lugar de quem ele vai entrar. Pronto. Camisa 7. O Cadu. O Cadu está saindo. Camisa 7. Entrando o 22. José Eduardo. Também conhecido como Dudu. Trocamos o... Aliás, estamos na Bahia, né? Temos que fazer uma homenagem ao nosso Silvio Mendes. Cadives, com a número 7. Saiu. Entrou Dudives. E agora falando normal sem... Dudu, que já começa se movimentando bastante. Jogada pelo meio. A tentativa e a aparição da defesa do Bahia. Quatro jogadores de ataque saindo. Três jogadores de ataque saindo. Um lateral também. O técnico, Valnei Pichit, chateado. Olha a chegada do Bahia de novo. Saiu o Davi Barbosa para fazer uma importante defesa. Providencial. Vem o Bahia de novo na pressão. Daniel. A chegada com perigo. O cruzamento mais uma vez. Rebote a tricolor. Trabalhando de novo. Daniel. Era o Eli que estava na outra ponta. E no detalhe para você. O cara do jogo. Fiz a cobrança. Dificuldades ali para manter a aposta da bola. Bola o solto. O que me chama a atenção aqui, Rodrigo. Você vai falar sobre essas substituições. O Valnei Pichit queimou logo as cinco. Se acontecer... Já tem cinco substituições. Enfim, mexe de forma considerável no time. A tentativa do... Paulo solto. A bola explode ali nas costas do jogador do Vitória. E teremos um escanteio. Está sentindo ali... O Jean acabou de entrar no lateral direito. e já está colocando a mão na coxa. Vamos ver se ele vai ter condição de continuar, hein? Torcedor rubro-negro olha com apreensão para essa situação. Vamos ver. Expectativa em Pituassu. Bola vai passando por todo mundo. Vai ficar nos pés do lateral Farias. Rodrigo, três jogadores do ataque substituídos. Além do... Olha só a tentativa do Vitória, a recuperação do Victor. E um lateral. E o cara, Valnei Pichit, chateado com os homens de frente. Trocou quase todo mundo. Só deixou o Alexandro. É, o Alexandro que é o artilheiro do campeonato com 16 gols marcados. Ele permanece na equipe do Vitória, mas o técnico rubro-negro vai buscar oxigenar a equipe para melhorar a produção ofensiva. A verdade é que o Vitória não faz um bom jogo, não faz o primeiro jogo. E esse primeiro jogo ruim pode comprometer muito o jogo de volta. Porque o Bahia já está abrindo uma vantagem que é significativa, não é definidora, porque é um clássico. Do outro lado tem o Vitória, que é uma grande equipe. Mas sem dúvida nenhuma, uma vantagem importante para um segundo jogo, que vai ser, mais uma vez realizado em Pituassu, tem essa questão do mando de campo, que não é primordial, porque é mando de campo neutro, não vai ser no barradão. Enfim, então o Bahia realmente vai fazendo um jogo e que pelas circunstâncias, nesse momento, pode até sonhar em ampliar o marcador. movimentação feita pela linha defensiva. Vinícius Ramos recebeu o cartão amarelo, recebeu há poucos instantes. O Vinícius que está com a braçadeira, e o capitão que estava sob responsabilidade do Cadu. E aí o substituto dele, o Dudu, camisa 22, tentou passar ali pela marcação, não conseguiu. exposta a tricolor. Tem o Bahia, Paulo Souto dominou, estava voltando de impedimento, na indicação do segundo assistente. Olha, eu quero convidar você para se ligar, estão abertas as inscrições, para a produção de programas musicais, da Rádio Educador FM, até o dia 17 de novembro, produtores e pesquisadores da Bahia, podem se inscrever pelo site, edital.educadorfm, tudo junto, .ba.gov.br. Até 10 programas de música baiana, serão selecionados, para receber investimento, de 5 mil reais por mês, em cada programa. Mais informações do site, onde você acessa ali, e tira todas as suas dúvidas. O jogador do Bahia, pedindo atendimento médico, há uma expectativa ali, o árbitro está do lado, para verificar, se está tudo, bem com o atleta. Quando chega a galera, do apoio médico do Bahia, e é a oportunidade, que o técnico, João de Fábio, tem para conversar, com alguns atletas, entre eles, o Alifer, o cara de Itapipoca. Mesma coisa, com o Valnei Pichit, esse está tendo mais trabalho, Rodrigo. Está tendo mais trabalho, ele está, tentando ajustar a equipe aí. Já viu, né? Não pode ter contra-ataque. Esses microfones da TVE, captam tudo, irmão. E as informações, com o nosso, Juracir Santana. uma informação importante aqui, sobre a competição. São seis, substituições, na verdade, não cinco, só para confirmar, e três paradas, claro, além do intervalo. Três paradas, seis substituições. Então, portanto, a equipe do Vitória, tem mais uma. Isso é importante, né? Porque torneio de divisão de base, claro que você tem a importância do título, da conquista, para o atleta que está em formação, é fundamental, você formar o atleta vencedor. Mas, acima de tudo, tem a questão educativa, tem a questão também, de você dar minutagem a esses atletas, para que todos possam jogar. necessariamente o atleta hoje, que está no banco de reservas, ele não tem um talento inferior a quem é titular, tudo é uma questão de oportunidade, de momento, então, muito importante, na base em específico, ter um número de substituições específicas, até maior, para dar oportunidade para todos os atletas. Vamos jogar, professor! Vamos jogar, professor! Vamos jogar! Ele está acompanhando a repetição, a falta cometida ali em cima do Sidney. Capitão da equipe do Bahia. Ele está jogando muito bem, muito bem o Sidney, justificando a sua convocação, para a seleção brasileira, sub-17, para a disputa da Copa do Mundo. É realmente o jogador, que chama muita atenção. Intentativa de lançamento, mais à frente, interceptação feita pela zaga do Vitória. O Daniel está com tanta moral, na equipe tricolor, que ele vai no ritmo dele, para fazer a cobrança, do arremesso por nós. Não, não deixe comigo, eu sou o cara da bicicleta. Vai abrir uma loja de bicicletas, em Salvador, Daniel. Boa tarde, Valter, acompanhando a bela transmissão, da final sub-17, pela TVE. O João Paulo está no bairro do Doron, torcedor do Bahia. Botou ali a sigla, BBMP. Ainda fiz uma brincadeira, no TVE Esporte, fazendo uma homenagem, um ator, Nascir Val Rubens, fez uma brilhante peça teatral, em homenagem ao Bahia. E aí ele largava lá, bora Bahia, minha peça de teatro. E aí agora, toda vez que eu olho para o grito de guerra, dos torcedores tricolores, eu me lembro do ator, Nascir Val Rubens. A tentativa do Bahia, o chute, e coloca, não passa a esquerda do gol, do Davi Barbosa. Boa chegada. Tentativa ali do João Cone. Camisa 9. Você percebe que ele ficou com tranquilidade, sem ninguém perto. E o chute colocado. Passou dando susto no goleiro, Davi Barbosa. Lá, balança, balança. Balança, balança, Thiago Castro. Bola na ponta. O Vitória faz a devolução, chegada com perigo, Faria, cruzamento rasteiro, e o Victor faz a defesa. TV é a casa do futebol baiano. ITS Brasil. Excelência em internet. Vem de novo o Bahia. Vem de novo o Vitória. Bahia se defende. Olha a chegada. Alexandro. Ele é bom. Olha só o gol que ele faz. Gol! do Vitória. Do artilheiro do Baianão. Alexandro, camisa 9. Não vacile com ele na área. Que o cara é mortal. Olha o que ele fez. Dominou. Tirou de dois marcadores. Mesmo com o zagueiro em cima. Chutou na saída de Victor. E diminui a vantagem do Bahia no jogo. O Vitória não está morto. Pelo contrário. Mostra que se a bola chegar no homem gol, o rubro negro vai para o fundo da rede. É, e chegou em poucas ocasiões, né? Gol de número 17 do Alex Sandro, do Alex, número 9 do Vitória, mostrando sua qualidade. Apesar de que existe um erro de marcação dos dois zagueiros do Bahia. Só faltou colocar o tapete vermelho para o Alex entrar na área, tirar todo mundo e bater, deslocando o goleiro Victor da equipe do Bahia. Portanto, um erro do sistema defensivo do Bahia, que afrouxou a marcação, mas também qualidade do Alex Sandro, comprovando aí a sua fase artilheira no Campeonato Baiano, 17 gols. Gol esse que recoloca o Vitória no jogo, porque o Vitória não vinha bem. Agora diminuiu a vantagem. O Bahia estava mais próximo do terceiro do que o Vitória do 2x1. Vamos ver como se comportam as duas equipes. Estamos caminhando aí para... Já estamos na segunda metade da etapa final, hein? Isso sem considerar os minutos de acréscimo. Vem o Bahia. Lançamento lá na ponta. Pintou o corte por baixo. É escanteio para o Bahia. Aí você vê no detalhe o camisa 11 da equipe do Bahia, o Paulo Chouto. Ali do lado dele, o marcador do Vitória. Aí, Alex, quebra o blu, Alex! Aí, Alex, quebra o blu aí! Aqui, Farias! Ó, já vem para a cobrança do escanteio, hein? Subiu! Subiu! Bola levantada na área. O rebote continua com o tricolor. Wolliffe, bola ali na pequena área. A saída do Davi Barbosa foi providencial. Dudu, Davi! Jão, fala que é no Dudu, Jão! Vitória ganha um arremesso manual importantíssimo. E tem um jogador do Bahia. Precisando de atendimento médico. Me parece que é o Wolliffe. Vamos ver agora aqui, está chegando a maca. Muito provavelmente vai ter que ser deslocada ali para fora do campo. Não, é o João Cone, hein? João Vitor Cone. Muita gente deve achar que o João Cone é apelido, né? Mas não. É o nome dele, realmente. João Vitor Cone, jogador centroavante do Bahia. Está saindo aí. Está na hora do Bahia pensar em modificar também, para oxigenar um pouquinho. Porque, de fato, o Vitória fez cinco mudanças. Conseguiu recuperar a equipe do ponto de vista físico. E o Bahia está na hora de mudar. O jogo exige muito, muito calor em Salvador. Então, o de Fábio precisa também trabalhar com a questão das mudanças. E a gente viu ali, enquanto você estava trazendo a análise, o nosso Juracir Santana falou que vai ter substituição. Defesa do Bahia dando vacilo. Chegada do Vitória com perigo. Vitória está sedento por esse gol de empate. Quem entra na equipe tricolou, Juracir Santana? Já entrou, camisa 19, Pedro Assis, no lugar do João Cone, camisa 9. Já está em campo. E vamos embora. Gabriel, está saindo muito, Gabriel. Está saindo muito. Viu, né? Orientação. Está saindo muito. Gabriel Silva, camisa 17. Lançamento. A tentativa era para acionar o Jean. Agora sim. Se atrapalha o Jean. Maroto, hein? Esperto o Jean. Acabou explorando ali as pernas do Paulo Souto e ganhou um arremesso manual. Defesa do Bahia trabalhando. Subiu ali o Gabriel Silva. É com ele que fica de novo. Camisa 17. Marcação em cima. Ganha um arremesso manual o Leão da Barra. Marcos Melo está em Vitória da Conquista. Parabenizando a TVE pela bela transmissão do Sub 17. Está dizendo obrigado por valorizar os futuros atletas. Ele aproveita até para falar de um jogador do Sub 15, chamado Iago. E segundo ele, joga muito. Pessoal participando com a gente através das nossas redes sociais. Quero aproveitar para convidar todo mundo para compartilhar o nosso link no YouTube. Se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho para receber todas as notificações. E você vai ser premiado com a programação da melhor TV pública do Brasil. Estão acompanhando a transmissão. Imagina Oliveira está na cidade de Serrinha. Ali na região do Cisal. Tem também o Rosalvo de Jesus, está em Itabuna, no sul do estado. Rafael Seixas, em Simões Filho, região metropolitana de Salvador. O Ederson Queiroz está em Salvador também. O Theo, Guilherme e o Duda estão no conjunto Recanto do Cabula. A Drica Lopes, na capital baiana. O Mário, no bairro de Pernambuéis. O Romilson, do Ponto de Serra Preta, está em Arembepe, hein? Está bem, Romilson. Um lugarzinho bom, bacana, hein? As praias em Arembepe são maravilhosas. O Simar, que está no município de Barra, no oeste do estado. E o Luiz Carlos está em Cajazeiras 11. Todo mundo ligado na transmissão. E você pode participar também através do nosso WhatsApp. Estamos chegando a 29 minutos desse segundo tempo. E as informações chegam através do nosso repórter Juracir Santana. O técnico Valnei Pichite aqui pediu calma à equipe, manter a bola no chão, porque os espaços vão aparecer. Pediu calma à equipe. Enquanto isso, o Bahia vai trabalhando a bola. Bolo solto. De novo o Vitória. Mais agudo nesse segundo tempo. Alexandro. Não cola ninguém para ajudá-la, hein? Que dificuldade. E a marcação em cima, justamente o Sidney. Ou seja, não tem vida fácil o 9 do Vitória. Falta já cobrada. Tentativa no espaço ali. No chute do Farias, travado. Quem estava em cima dele era o Wendel. E o arremesso manual favorece o Leão. Em detalhe para você, o camisa 18, o Thiago Castro da equipe do Vitória. Farias. Se apresenta Marcos. Os jogadores do Vitória se atrapalham. E a equipe do Bahia fica com um arremesso manual. TVE. A casa do futebol baiano. Anuncie nos postos saque. Sacadamídia digital.com.br Ou 713116. 7461. Vem o Vitória. Passe feito. Alexandro. Dominou. Bateu. Gol. É do empate. É do Vitória. Um chute venenoso. Colocado. E quem sabe os caminhos do gol. Para a festa da nação rubro-negra. Está acompanhando a transmissão. Olha que chegada. O domínio. A finalização do artilheiro do Baianão. Com ele. Cada bola é valiosa. Cada bola é preciosa. Tudo igual em Pituaçu. Alexandro. 18 gols no campeonato baiano. E a festa é de todos eles. Mas esse é o cara do gol. É o cara do gol. É o cara do jogo. Também. Pelo menos do lado do Vitória. Impressionante. A capacidade do jovem Alexandro. De finalizar. Girou mais uma vez. A defesa do Bahia. Deu espaço. Muito espaço. Ao artilheiro. Sistema defensivo do Bahia. No segundo tempo. A partir do gol. Sofrido. O 2 a 1. Se desorganizou muito. Ofereceu espaço. E o Vitória de forma merecida. Empata o jogo. E vem o Bahia de novo. Olha que oportunidade. Com liberdade. Pode fazer o terceiro travado. Na hora do chute. E como vibram os jogadores do Vitória. Impressionante como o Leão. Volta a rugir forte. Depois está perdendo por 2 a 0. 32 minutos. Escanteio para o Vitória. Escanteio para o Bahia. Bola levantada. Subiu por ali o Luiz Felipe. Bahia, Bahia. Bahia derruma. Vamos ver agora como se comporta a equipe do Bahia, né? Porque estava ganhando por 2 a 0. Com a moral lá em cima. Com um gol de bicicleta. E de uma hora para a outra. Vai mudar. Dois gols. Dois gols. E dois gols importantes. De quem sabe o caminho do gol. Quem entra, Juracy? Davidson acabou de entrar. Camisa 13. No lugar do 2. O Eli. Outra. Outra. Segunda alteração feita pelo técnico João de Fábio. E o Bahia vai trabalhando no campo de ataque. Estava com 2 de vantagem. Olha a jogada do Olifer. Abusado esse jogador. Chegada a tentativa. Agora sem finalização. Duas vezes. O ataque do Bahia continua presente. Tentativa de cruzamento. Houve um desvio. Houve um desvio. E é esse. Canteio para o Bahia. Vibra e vibra muito o Gabriel Silva. Ativa aqui na hora. Ativa aqui na hora. Ativa aqui. Obrigado. Ativa aqui. 34 minutos. 34 minutos. Vem de novo o Bahia. Estava ganhando por 2 a 0. O Vitória foi lá na bacia das almas com toda a força rubro-negra. E conseguiu um empate. Eu fiquei... Engraçado. Engraçado. O Alex Sandro passou praticamente o primeiro tempo todinho sem receber uma bola decente para finalizar. Nas duas que ele recebe no segundo tempo, ele vai e pinta essa miséria que fez na defesa do Bahia. E na verdade, né, Walter? Chama atenção. Porque na verdade ele criou as situações dos dois gols. Não é que ele recebeu na cara e finalizou. O primeiro lance e ele saiu costurando a defesa do Bahia. E no segundo gol, ele girou com um espaço generoso concedido pela defesa do Bahia e fez um golaço. Então, assim, foi o lance criado pelo Alex Sandro. Ele continua sendo pouco assistido coletivamente pela equipe do Vitória. Só que ele criou as situações para ele mesmo finalizar. Ou seja, chegou uma altura do jogo que ele disse assim, rapaz, se eu não fizer nada, nada acontece. Eu vou resolver. Exatamente. É, só que o Vitória continua na pressão, sendo pressionado pelo Bahia. E como diria um dos grandes nomes da crônica esportiva do Brasil, o grande Juarez Soares, ele tinha uma frase, a cada enxadada uma minhoca. Mais uma chegada do ataque do Vitória. E fica toda a defesa do Bahia de cabelo em pé. Porque se essa bola cai na mão do Alex Sandro de novo, é terror e pânico. É, agora se tornou um jogo de muita transição, né? As duas equipes, quando tem a bola, aceleram bastante. É a tendência para essa reta final, esses 10 minutos mais os acréscimos do jogo. Por conta do desgaste físico das duas equipes. Muito calor em Salvador. Duas equipes que correram bastante ao longo do jogo. Então, os espaços vão sobrar. E agora é aquele momento. Um gol praticamente decide aí, pelo menos, esse jogo de ida. Porque, pelo contexto da final, a gente veio. A gente já dizia antes da bola rolar. É, realmente, são duas equipes muito equilibradas. Vai, Dudu! Vai, Dudu! E o Vitória vai tentando de novo sair ali do campo de defesa. Marcação em cima do Alex Sandro. Não deu dessa vez para o Camisa 9. Bolo solto. Opa! Bola ali na entrada da grande área. Batida por cima do gol! Bora, bora! TVE, a casa do futebol baiano. Você vai ficar na frente. Anuncie nos postos saque. Sacadamídia digital.com.br ou 713116-7461. Você acompanhou ali na repetição a finalização do Olifé. E tem outra substituição na equipe do Vitória. Pois é, Walter. O artilheiro Camisa 9 está saindo. Entrou no lugar dele o Camisa 16. O Henry. Henry Natsun. Será que é filho do Natsun? Não duvido não, hein? Henry Natsun. No lugar do Alex Sandro. O cara faz dois gols e é substituído. Não entendi essa, Rodrigo. Também não entendi, não. A única justificativa aí é cansaço. Júlia, você pode buscar essa informação. Se foi um motivo técnico mesmo. Se o Alex Sandro sentiu alguma coisa. Porque de fato, né? Tirar o jogador que fez dois gols. Que vinha muito bem nesse segundo tempo. Que ajudou o Vitória a empatar o jogo. De fato, é difícil de entender. Agora, o jogador do Vitória, o Henry Natsun, rapaz. Dominou aqui a batida. Primeira participação dele. É um nome pesado, viu, Walter? Walter. Henry. Lembra o Tienry Henry, né? Tienry. E ainda tem o Natsun. O Natsun foi um grande atacante. É um dos mais importantes da história do esporte e clube Vitória. Formado na base do Vitória. Jogou muito. Até hoje, tem torcedor do Palmeiras que tem pesadelo com o Natsun. Pesadelo, é. O Marcos, goleiro, pentacampeão, tem pesadelo. Você trouxe alguma informação aí, Juracy? Vamos! Vamos! Aqui, Paulo, aqui. Isso. O Rodrigo falou. Eu já estava aqui procurando a informação enquanto ele falava. De fato, eu também achei muito estranho. Eu perguntei para o Alex Sandro aqui o motivo. Ele disse que está sentindo cãibra. Esse foi o motivo da substituição. Então, está justificado. É, não faria sentido. E o técnico Vitória, o Valnei Pichit, não ia tirar o artilheiro do jogo simplesmente por vontade própria. Não se tira um jogador que fez dois gols num clássico depois de estar perdendo 2x0. E vai se confirmando aquela métrica dos números do Baianão sub-17. Dos quatro gols, três saíram no... Segundo tempo. Eu pensei que você ia fazer aquela vinhentinha das rádios. Segundo tempo. Vem o Bahia. Um abraço a todos os nossos amigos cronistas esportivos que fazem essa brilhante transmissão e cobertura dos jogos em todas as emissoras de rádio da Bahia. Nosso abraço carinhoso a cada um deles. Todos vocês são valiosos e importantes para construir no coração dos torcedores essa relação de afeto, de carinho, de amor com os times que defendem, com os times que torcem. Paulo foi para a marcação ali e acabou tomando finta. O Dudu olhou para a cara dele com um sorriso maroto, tipo assim. Te peguei! Diga, Juracy! Só para detalhar mais ou menos essa questão da porcentagem dos gols nos tempos, olha só. 20% dos gols do Bahia ocorreram nos 15 minutos finais do primeiro tempo. Já no caso do Vitória, 25% dos gols foram feitos nos 15 minutos finais. Ou seja, tem grande possibilidade ainda dessa rede balançar. Só não sabemos para que lado. Pois é. Tem muita chance. São duas equipes com bons ataques, com bom poderio ofensivo. Bahia hoje levou dois gols. Tendo que o sistema defensivo do Bahia hoje, para a equipe que tem a melhor defesa do campeonato, hoje deixou a desejar, em especial nos dois lances dos gols do Vitória. Claro que tem o mérito do Alexandro, mas tem falhas individuais e coletivas do sistema defensivo do Bahia nos dois gols da equipe rubro-neio. Ainda assim, permanece o Bahia com a melhor defesa, porque logo depois, mesmo tendo sofrido esses dois, continua com sete, tem sete gols sofridos. E mais embaixo, o Jacui Penso sofreu dez. O Vitória aqui, com esses dois, foi para treze. Mas ainda continua na frente do SSA, que tem 14 gols sofridos. Depois desse ataque, Juracy, porque o Vitória está aí pressionando o time do Bahia. Agora sim, pode trazer a informação, Jura. Mudança aqui na equipe do Bahia, vai entrar agora o camisa 20, o Eric. Atacante no lugar do 11, Paulo Souto. 20 no lugar do 11. O que então? Está aí o Eric, se preparando para entrar no lugar do Paulo Souto. Já feita a substituição. Lá vai o jovem Eric. Para aproveitar esses minutos finais. Já estamos com quase 42 minutos. Há um momento de preocupação ali dos jogadores do Bahia, porque é o Vitória quem tem a bola parada. Que dentro do gol, a gente tem a perspectiva do goleiro Victor. Bola levantada na área, ouviu o desvio. O último toque foi do jogador. Há uma dúvida ali. Não, uma indicação do assistente. Tiro de meta que favorece a equipe do Bahia. Aproveitar para falar. Eu falei do Juracy Santana, que está aqui emprestando seu brilho na nossa transmissão. Então, tem que falar também da minha amiga Vana Dias, senão ela puxa a minha orelha. Os destaques culturais do Estado você encontra no Bem Bahia. O Bem Bahia é agora às quintas-feiras, sempre às sete e meia da noite. Com reapresentações sexta, sete da noite. Coladinho com TV Notícias. E domingo, às seis e meia da noite. Vem de novo o Bahia. Trabalhando com o Wendel. Por elevação, essa bola vai ficar tranquila para o goleiro Davi Barbosa. O resultado está em aberto ainda. Temos mais dois minutos do tempo regulamentar, mais os acréscimos. Agora, caminhando para esse empate de dois a dois, nós teremos um segundo jogo completamente em aberto. O jogo de hoje mostra isso, o equilíbrio das duas equipes. Um Bahia melhor durante boa parte da segunda parte do primeiro tempo, do início do segundo tempo. Mas o Vitória, que mostrou um poder de reação, uma força emocional e uma capacidade individual de decisão muito forte. com o Alexandre, sabendo sair de um momento difícil, de estar perdendo por 2x0 em um clássico Bavi decisivo, empatando o jogo. Eu diria até que nessa reta final de jogo, o Vitória emocionalmente está mais forte do que o Bahia, porque saiu de uma situação adversa e conseguiu reverter. Portanto, o segundo jogo completamente imprevisível, de duas equipes muito parelhas. E a gente está vendo o Sidney, capitão do Bahia, grande jogador. Não é por acaso que está na Copa do Mundo Sub-17, jogando muito bem no dia de hoje. O Paulo Souto, que deixou a equipe, não fez um grande jogo. Foi um jogador abaixo hoje. Nós já acompanhamos aqui na TVE o Paulo Souto fazer jogos melhores. A gente está vendo ali a recuperação do zagueiro Luiz Felipe, da equipe do Vitória. Destacar a presença feminina nos estádios de futebol, a galera reunida ali. E lembrar você que o palco TVE deste sábado vai exibir o show da banda Cacau com Leite, realizado no São João de Amargosa deste ano, hein? Não perca, é às 6h30 da noite. Aliás, o horário que está aí é 7h da noite. 5 minutos. Teremos 5 minutos, confirmando, 7h da noite. Vem a equipe do Bahia. Cruzamento, chega a zaga e cede o arremesso manual. Vamos até 50 minutos. E sabe por que eu me confundi com o horário de 6h30 e está aparecendo ali 7h o palco TVE? É porque antes, às 6h30, tem a série de reportagens campeões do Nordeste. É às 6h30, é imperdível. Olha a equipe. A chegada do Bahia, tentativa, é esse canteio. Está aí na tela para você, campeões do Nordeste. Hoje, 6h30 da noite. História belíssima dos estudantes de uma escola da Rede Estadual, do Subúrbio Ferroviário de Salvador. A gente vai mostrar para vocês. Olha a tentativa, o perigo, o chute por cima do gol. Uma grande chance do Bahia. De novo ele, Daniel. Chama atenção, né? O Daniel é um lateral esquerdo, mas ele tem um faro para o gol, uma capacidade de finalizar, uma capacidade de se posicionar na área, que chama muito a atenção, fez dois gols de artilheiro, de atacante. Agora, eu te digo uma coisa, se ele faz esse terceiro gol, ele ia ganhar o apelido. Daniel, o Cruel. Está me lembrando o grande nome da narração esportiva brasileira, Januário de Oliveira. Januário, o grande Januário. Ele também falava isso, cruel, muito cruel. A nossa gratidão a esses grandes nomes que nos serviram de inspiração. E hoje, mais do que nunca, temos orgulho de valorizar e sempre lembrar desses monstros sagrados da narração esportiva brasileira. Vem o Vitória. 46, quase 47. O Bahia vai se defendendo. O time tricolor chegou a abrir dois gols no placar. Um deles, inclusive, de placa, hein? Mas do outro lado tinha simplesmente o artilheiro do Baianão, que acabou sendo substituído, mas antes disso fez um estrago na defesa tricolor e ampliou de 16 para 18 gols marcados nesse Baianão sub-17. Torcida do Vitória. Aguarde o nome desse menino, o Alexandro. Perceba que ele vai trazer muitas alegrias para os corações rubro-negros ao longo dos anos. Isso se nenhum time levar ele antes, né? É verdade. Mas o Vitória, com certeza, está bem protegido. É um jogador jovem. A gente tem que ter cuidado também com as expectativas elevadas. Não só o torcedor do Bahia, mas também o torcedor do Vitória. As duas torcidas. Ainda é um momento de maturação desses atletas, como a gente falou no início. O funil é muito difícil. Não são todos que vão conseguir jogar em alto nível nas equipes profissionais de Bahia e de Vitória. Muitos não vão conseguir chegar ao alto nível. Mas a gente torce para que, acima de tudo, sejam formados seres humanos, cidadãos importantes aí. Os destaques do campo estão no Rural Produtivo. Todo sábado, às 13h, 1h da tarde, com reapresentações na sexta-feira, às 7h30 da noite. Aí, do detalhe para você, a perspectiva do goleiro Victor. Temos uma cobrança de falta. 48 minutos e meio. Bola na segunda trave. Subiu ali a zaga. Houve um corte. O Luiz Felipe no lance. Rebote com o Thiago Castro. Foi para o chão. Falta que favorece a equipe do Vitória. Caramba, me passou uma ideia aqui, Rodrigo. Eu fiquei arrependido. Imagina se o Vitória consegue essa virada nesses instantes finais. Seria histórico, né? Seria histórico. Torcedor do Bahia arregala os olhos e diz assim, Não, eu quero é o terceiro gol do meu time. Mas também, viu, torcedor, não se surpreenda se sair um gol para cada lado. Ainda tem tempo. Tudo bem que estamos com 49 minutos. Mas, por exemplo, temos uma bola parada aí. Vai que tem um contra-ataque. Tudo pode acontecer. Está tudo em aberto. 49 minutos e meio. Expectativa no estádio de Pituaçu. Bahia e Vitória fazem um jogão. Nessa primeira partida da decisão. Bola levantada na área. Sobe a defesa, tricolor. Tentativa de saída ali com o Alifer. Não deu certo. Foi para a marcação. Perdeu. Farias tenta escapar. O último toque foi do jogador do Bahia. E mais um escanteio. E assim como foi o final do primeiro tempo, está sendo o final do segundo. Só escanteio. Só pressão. Desta vez é para o lado do Bahia. Está sendo pressionado, acuado pelo Vitória. Estava vencendo por 2 a 0. Cedeu o empate para o Rubro Negro. Nesse clássico de arrepiar com os nervos das duas torcidas. Bola levantada na área. Subiu o goleiro. Afastou parcialmente o perigo. Quando aponta o centro do campo. O árbitro Emerson Souza. Fim de papo. No primeiro jogo da decisão do Baianão Sub-17. Um placar que reflete muito da rivalidade entre Bahia e Vitória. Dois para o Tricolor. Dois para o Rubro Negro. E vamos para o segundo jogo do próximo sábado. Com a definição do título em aberto. Está aí, Daniel. Uma das estrelas do jogo. Marcou um golaço de placa. De bicicleta. Que vai ficar para a posteridade. Vai chegar aos 60 anos e vai lembrar desse gol. Do outro lado, Vitória. Com um poderoso Alexandro. Mostrando que com ele não existe bola perdida. Fazendo também os dois gols. Do lado, o Rubro Negro. E deixando tudo igual em Pitoaçu. Alguns dos personagens do jogo aí na tela para você. Ali o camisa 10, Rafael. Jogadores se cumprimentam. Há um clima de cordialidade muito boa. E a gente vai ali para a beira do campo. Com o nosso Juracir Santana. Estou aqui de novo com o Daniel. Estou de dois gols. O segundo, uma pintura. Vocês viram controlando a partida. Abriram a vantagem. E aí depois, o que foi que deu errado? Primeiramente, de novo, mais uma vez. Agradecer a Deus pelo gol que eu fiz no segundo tempo. A gente desligou no segundo tempo. A gente controlou mais o jogo. Mas só que, infelizmente, nos dois lances que tivemos ali na lateral. O 9 foi feliz em fazer os dois gols. E a gente precisa treinar forte. E agora, para voltar no próximo jogo, dentro do Barradão, a gente fazer uma excelente partida. E saímos com triunfo e ser campeão, com fé em Deus. Muito obrigado. Pois é, o 9 que fez o gol, fez os gols. Está aqui ao meu lado o Alexandre, artilheiro da competição. Dois importantes gols. Bom, começo da partida do primeiro tempo. Foi muito complicado para vocês, com muitos erros. E aí, vocês conseguiram corrigir. Onde foi que virou a chave? Primeiramente, boa tarde a todos. A gente acabou tendo que entrar no primeiro tempo de uma forma mais defensiva. Mas, no segundo tempo, a gente ajustou tudo no intervalo. E decidiu ir para cima. E, graças a Deus, pude fazer dois gols. E agora, o que esperar da segunda partida? Agora é focar na semana, trabalhar duro. E vamos lá, que ainda tem mais 90 minutos para decidir tudo. Está certo. Então, obrigado, viu? Exatamente ainda. Não está nada decidido. Resta ainda uma partida que vai acontecer justamente aqui, no estádio de Pituassu. Walter. Muito bem, muito bem, Juraci. Só corrigindo, o lateral do Bahia, o Daniel, disse que o jogo de volta vai ser no Barradão. E a gente, mais uma vez, pontua que a partida de volta vai ser em Pituassu, por uma opção do Esporte Clube Vitória, que quer preservar o gramado do Barradão para a partida importantíssima pela Série B do Campeonato Brasileiro, entre o Vitória e a equipe do Juventude. Mas aí, no detalhe, para você, o Daniel, uma das grandes estrelas desse jogo, marcou um golaço, um golaço que vai ficar para a posteridade, vai ser sempre lembrado como um importante caminho percorrido pelo Bahia na construção dessa luta pelo título do Bahia Nel Sub-17. Rodrigo, a gente está vendo os melhores momentos, tanto do primeiro quanto do segundo tempo. Foi um jogo em que o Vitória tomou iniciativa, mas o Bahia dominou boa parte dele, pelo menos o suficiente para abrir os dois primeiros gols do jogo. É, eu diria que o Bahia, no primeiro tempo, foi melhor, principalmente a partir dos 20 minutos, fazendo os dois gols, conseguindo uma vantagem, aliás, fazendo 1x0, conseguindo sair para o intervalo, vencendo por 1x0. Teve oportunidades até para ampliar o marcador ainda no primeiro tempo, e o primeiro gol do Daniel, fazendo 1x0. Nesse instante, o Vitória era um pouquinho melhor em relação ao Bahia, principalmente em termos de controle, de organização, ficava com a posse de bola, não havia criado grandes situações, era um jogo de poucas oportunidades, mas o Daniel conseguiu, nesse lance, uma jogada do Alfe pela direita, e o Bahia fez 1x0. Depois do gol, o Vitória não conseguiu se reorganizar rapidamente, só no intervalo, de fato, conseguiu se reorganizar, essa foi a melhor chance do Vitória, ainda no primeiro tempo, depois do gol sofrido, onde o Vitor fez uma boa defesa, jogada do Cadu, mas fora isso, o sistema defensivo do Bahia se organizou muito bem. No segundo tempo, o Vitória conseguiu pressionar um pouquinho mais, e eu diria que, na qualidade individual do artilheiro do Campeonato Baiano Sub-17, o Alex, o Alexandro, o Vitória conseguiu empatar o jogo e terminou o jogo até melhor. Aí, ainda no primeiro tempo, o Paulo Souto teve essa oportunidade, veja que o Bahia teve situações que poderiam resultar no segundo, no terceiro gol, ainda no primeiro tempo. Mais uma jogada, passe do Sidney, e o atacante não finalizou bem, e quase o Bahia poderia ter feito o terceiro. O Bahia perdeu oportunidades importantes, ainda no primeiro tempo, de ampliar o marcador. E essas oportunidades acabaram penalizando a equipe do Bahia no segundo tempo. O segundo tempo começou com um cenário completamente favorável à Bahia. Esse golaço do Daniel, fazendo 2x0 no início do jogo, aos 10 minutos do segundo tempo. O que é que todos imaginávamos, a partir desse 2x0? Que o Bahia iria construir uma vantagem tranquila, iria garantir um resultado que possibilitaria o Bahia ir para o segundo jogo, até de forma tranquila, apenas para sacramentar o título. Mas não foi isso que aconteceu. O Vitória teve poder de reação, teve força emocional, e nas duas vezes que a bola chegou ao Alexandro, ele decidiu. Aí é o primeiro gol. Tem o mérito do Alexandro, claro, qualidade individual, capacidade de finalizar. Espetacular. Agora, os dois zagueiros do Bahia também, só faltaram oferecer um tapete vermelho para o Alexandro passar. Você falou. Não é verdade? Porque realmente foi uma marcação muito passiva. Ao artilheiro do Campeonato Baiano, você não pode permitir. Assim como nesse lance aí, tem a capacidade e a qualidade do Alexandro, é bem verdade, de finalizar, de deslocar o goleiro. Olha a capacidade dele de girar e bater. Mérito do Alexandro. Agora, o sistema defensivo do Bahia também, completamente desorganizado. Todo mundo assistindo, mais uma vez, o Vitória construir a jogada. O atacante, que é o artilheiro do Campeonato, número 9, o principal jogador da equipe rubro-negra, finalizar e fazer o 2x2. Portanto, existe o mérito, a qualidade, o talento do jogador do Vitória, mas também os dois gols do Vitória, no momento que o Bahia estava em vantagem, demonstram uma falta de leitura defensiva melhor dos jogadores do Bahia. Quando a gente fala leitura defensiva, não é necessariamente só dos defensores do Bahia, é de todo o sistema. O resultado acaba sendo justo. O Vitória mereceu o empate, teve força mental para buscar o empate e sai com um grande resultado e muito forte. O clássico e a decisão estão em aberta. Isso é que é mais legal de tudo. Bavi, no próximo sábado, também a partir das 15 para as 3 da tarde, 2h45 da tarde, estaremos de volta para falar um pouco mais deste Bavi, o maior clássico do Norte e Nordeste, os garotos sub-17 das duas equipes, vão se encontrar de novo aqui mesmo, no estádio de Pituaçu. A nossa transmissão vai ficando por aqui. Acompanhe todos os detalhes desta primeira partida da final da nossa programação jornalística diária. E fique ligado no jogo de volta. Quero convidar cada um de vocês, logo mais, às 6h30 da noite, aqui na Casa do Futebol Baiano, a série de reportagens, campeões do Nordeste, você vai se surpreender com o que estudantes da rede estadual de ensino estão fazendo no subúrbio ferroviário de Salvador. Rodrigo, show de bola. Um abraço. Um abraço a todos, excelente final de semana. E vamos ficando por aqui, porque estamos na TVE, a Casa do Futebol Baiano. A Casa do Futebol Baiano. E vamos ficando por aqui. 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 E vamos ficando por aqui.